Boa tarde, senhoras e senhores deputados, público presente, servidores, assessores, jornalistas, sejam todos bem-vindos, está em aberto sessão. Antes, porém, gostaria de dar... Deputado Pedro, que aqui é ao nosso lado, dar uma boa tarde especial ao mês de setembro à comunidade surda. Estamos aqui no mês de homenagem, o Palácio de Iradentes já devidamente acesos de amarelo e azul. Gostaria de registrar que no dia 10 a gente comemorou o Dia Mundial das Línguas de Sinais, no dia 21, Dia da Luta das Pessoas com Deficiência, no dia 26, o Dia Nacional do Surdo e no dia 30, o Dia Mundial do Tradutor e Intérprete de Libras, e do Surdo. Gostaria, junto aqui com as colegas deputadas, seja bem-vinda, companheira Lucinha, de volta, agora já devidamente recuperada, muito feliz em vê-la aqui, já devidamente acompanhada as minhas colegas deputadas, nessa homenagem desse mês tão especial, desse pessoal que merece toda a nossa atenção, então gostaria de pedir o auxílio das senhoritas sobre essa homenagem, através das nossas fitinhas aqui, por favor. Obrigado. 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 Está reaberta a sessão, anuncio, em regime de urgência em votação, em discussão única, projeto de lei nº 1.832-2023, de autoria do Poder Judiciário, mensagem nº 02-2023, que dispõe sobre a alteração da Lei nº 4.513, de 13 de janeiro de 2005, que criou o Fórum Regional de Alcântara, na comarca de São Gonçalo, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda, de servidores públicos favorável e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatores, deputados doutor Serginho, Luiz Paulo e Douglas Ruas, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de servidores públicos e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado presidente Rodrigo Amorim. Presidente, parecer às emendas de plenário é prejudicada a emenda 5 pela redação original, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, presidente. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, muito obrigado, deputado Amorim. São 15 horas e 20 minutos. 15 horas e 20 minutos. 21. Eu fiz seis emendas ao projeto, senhor presidente, no intuito de melhorar a arrebação. O senhor acha correto, às 15 horas e 21 minutos, eu conhecer o parecer da CCJ, senhor presidente? Deputado Amorim, por favor, extensão aqui na argumentação do deputado Luiz Paulo. Pois não. Presidente, deputado Amorim, e estou falando com o seu CPF, visto que estou falando com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu produzi seis emendas no projeto. Uma está prejudicada com a sua anteemenda da CCJ corretamente. E às 15 e 21, o senhor dá o parecer e rejeita todas as emendas. As emendas que fiz foi para esclarecer a redação. Eu pergunto à vossa excelência, é justo, já que sou a presidente da Comissão e com Justiça, e a gente conheceu o parecer da CCJ, às 15 e 21? Senhor presidente, senhor presidente, respondendo ao deputado Luiz Paulo, mas aproveitando para fazer uma questão de ordem, havia, em vossa excelência testemunha, um hábito nessa casa durante a legislatura anterior, dos pareceres serem eminentemente verbais, ou seja, 90% dos projetos que vinham à pauta, os pareceres eram verbais. Ninguém conhecia os pareceres antes deles serem proferidos no microfone de à parte. Nós, nessa legislatura, por um gesto da CCJ e da presidência, estabeleceu com que a maioria fosse invertido, que a maioria dos projetos tivesse um parecer ou fossem submetidos ao próprio colegiado da CCJ anteriormente. Então, sob o ponto de vista regimental, não há qualquer óbice à apresentação, não importa que seja 15, 20, 21, 25, no momento em que seja cantado o projeto. Eu tenho como conduta, por lealdade aos colegas, divulgar anteriormente, seja para o grupo de WhatsApp, o parecer breve, tenho feito isso até o presente momento, já são oito meses de trabalho. Agora, presidente, são várias mensagens. Ali, por exemplo, a gente conversa com os juízes auxiliares da presidência, com a Associação de Cartório, sobre um projeto que vai entrar em pauta amanhã, tentando estabelecer uma redação. O parecer foi divulgado no momento regimental correto. Agora, se a V. Exª ficou chateado com a não brevidade de enviar o relatório anteriormente, eu peço escusas à V. Exª, mas não há nenhum óbice regimental quanto a isso, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, eu não levantei questão regimental. Eu perguntei se o senhor achava justo eu ser um membro da CCJ, ter feito seis emendas, no Colégio de Líderes ter relatado os projetos, e somente agora ter sabido das rejeições da emenda, se o senhor acha justo, eu não estou levantando nada regimental. Deputado Luiz Paulo, com todo carinho tem a V. Exª, a V. Exª é um mestre para todos nós, mas essa discussão sobre justeza das opiniões... O senhor é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Luiz Paulo, o senhor considera justo quatro anos da última legislatura? Não considera. Eu também não. E nenhum erro justifica o outro. Perfeito, deputado. Agora, V. Exª, me acusar de injustiça, que é a forma reversa que a V. Exª está dizendo. Eu não estou lhe acusando, eu estou perguntando se o senhor acha justo. O volume de trabalhos e a forma com que o parecer foi dado foi há poucos momentos atrás. A gente não se debruçou sobre esse parecer com dias de antecedência. Ao contrário, deputado Luiz Paulo. A gente está discutindo ali com o procurador da casa sobre um projeto de amanhã, com duas associações, com os juízes auxiliares da presidência. Então, o volume de mensagens e o volume de trabalho de textos complexos, talvez seja o momento da gente enfrentar textos complexos. Inclusive, a gente já queria dar ciência aos nobres deputados, que a gente vai republicar o de amanhã para a quinta, justamente para ter um tempo um pouco melhor de discussão. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, por favor. Só para concluir. Eu, particularmente, perguntei se acha justo. É porque acho que, por consideração, por consideração só e somente, eu deveria ter sido comunicado. Não estou pedindo voto divergente, não estou pedindo verificação, não estou pedindo nada. Mas, realmente, se a gente se... Também, porque trabalho, todos trabalham. Eu não faço emenda caída do céu. Eu tenho que estudar o projeto para fazer as emendas. Isso leva tempo. E, em geral, faço sempre no final de semana. Então, para derrubar as emendas, dentro da comissão que eu faço parte, eu esperava que, pelo menos, eu fosse comunicado. Mas, como não fui, a mão. Eu peço desculpas à Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo, de não ter tido a delicadeza de anteriormente. Mas, de fato, tomei conhecimento da matéria há poucos minutos antes de começar a sessão. Agora, fica aqui possibilitada a discussão. A CCJ está com quase totalidade dos membros titulares aqui, boa parte dos suplentes. Então, fica aqui aberta uma discussão que é legítima ao plenário. Agora, peço, Vossa Excelência, não só escusas e desculpas ao deputado Luiz Paulo pela indelicadeza, não o ferimento regimental. Assim como o colegiado e os demais colegas membros da CCJ também. Eu oportunizei até de Vossa Excelência te explicar, porque não era uma prática que vinha acontecendo. Então, Tia Ju, quer falar? Presidente, eu acho que vai ser bem bacana o que eu vou falar, até para te quebrar o clima, porque são dois colegas muito especiais, principalmente o deputado, o nosso decano Luiz Paulo, e a delicadeza e gentileza do nosso deputado Rodrigo Amorim, presidente da CCJ, em pedir desculpas. Mas é só para dar uma breve notícia, que todo mundo já deve estar sabendo, mas eu gosto de anunciar, é que no CNJ, agora, nós temos uma juíza negra, uma juíza negra, a doutora Adriana Cruz, 53 anos, pela primeira vez no CNJ, temos uma juíza negra. Eu faço esse recorte, porque eu sou negra, e eu fico super feliz, não é, doutor Robson, também, e aqui a bancada da negritude, quando uma negra acende, principalmente quando se trata de uma mulher. É só isso, seu presidente. Parabéns, querida juíza. Seja bem-vinda. Bela observação, tia Ju. Deputado Rodrigo Amorim, está concluído o voto. Parecer concluído, pedindo forma final de redação, seu presidente. Para emitir, parecer pela Comissão de Servidores Públicos, deputada presidenta Marta Rocha. Presidente, parecer favorável nos termos do parecer da CCJ. Muito obrigado, deputada. Para emitir, parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Ipsilíteres com a CCJ, presidente. Obrigado, deputado Macedo. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo, conforme a final de redação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 279-2023, da autoria, deputada Célia Jordão, que concede a medalha Tiradentes e seu respectivo diploma ao embaixador da Itália no Brasil, senhor Francesco Azarello, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir parecer pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Amorim, normas internas, por favor. Parecer é favorável, senhor presidente. Com o parecer emitido em discussão, para discutir, deputada autora Célia Jordão. Uma boa tarde, presidente. Uma boa tarde, meus colegas deputados e deputadas. É com muita honra que venham aqui à tribuna. Agradecer, em primeiro lugar, a vossa excelência, presidente, por ter, através da sua generosidade, incluído esse projeto na pauta. Dizer que a LERJ tem sido grande protagonista nessas relações institucionais, em especial com os consulados e embaixadas aqui instalados no Brasil e no nosso estado do Rio de Janeiro. Dizer que esse projeto de resolução muito alegra a comunidade italiana. E, nesse momento, eu também abro aqui a coautoria, presidente, aos deputados e deputadas que assim desejarem, já informando que, na data do dia 20, na próxima semana, nós vamos estar recebendo o embaixador Francesco Azarello, lá no Palácio Tiradentes, para a entrega desta honraria, que é a medalha Tiradentes aqui, através da aprovação dos senhores e das senhoras. E também recebendo toda a comunidade italiana. Aproveitando a oportunidade para registrar, aqui ao lado da tia Ju e da deputada Marta Rocha, a nossa participação no primeiro seminário que debateu a participação das mulheres no espaço de poder, que aconteceu em São Luís, no Maranhão, na semana passada, razão pela qual nós três não estávamos aqui no plenário, mas tivemos a oportunidade de acompanhar em alguns momentos também a sessão plenária, quando era oportuno, nos intervalos dos eventos, agradecendo já a deputada estadual, presidente da Alema, Iracema Vale, pela sua calorosa acolhida. E tia Ju, claro que você também vai fazer esse convite, e a deputada Marta vai engrossar aqui o caldo, aproveitar para convidar aqueles deputados e deputadas que ainda não são unalianos, que o façam, façam a sua adesão, porque a Unali vem sendo uma entidade que traz debates importantes aos estados, importantes para todo o Brasil, fortalecendo, inclusive, o protagonismo do deputado estadual, da deputada estadual, nos espaços de poder, dizendo que a nossa atuação para as cidades são muito importantes, e assim como também levando aqui as nossas boas práticas para todo o Brasil. Então, eram essas as minhas palavras, e fica, então, aí aberta a coautoria para quem assim o desejar. Eu queria agradecer também a essa oportunidade dessa coautoria, Tia Ju também está na coautoria. Eu, como um descendente italiano, acho que a gente tem que valorizar demais, e com certeza... Matalha botou Tia Ju, Tia Galhaço, Lucinha... Isso. GA, GLI. Você se dizia não, aí, ou da mesa? Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei nº 4.372A, de 2021, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que autoriza o Poder Executivo a determinar a instalação de creches e berçários nas unidades do Degase, da Polícia Penal, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar e da Polícia Civil, para atendimento aos dependentes dos agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Presidente, queria pedir coautoria desse projeto, de extrema importância. Todo mundo sabe que as unidades de berçários são bem escassas, então, parabenizar o Ratinho e pedir coautoria, por favor. Está registrado, deputada Índia. Anuncio, projeto de lei, número 5.100... Marcelo Seudino também, com autoria no... Marta Rocha também. Projeto de lei, número 5.118-A de 2021, de autoria da deputada Tia Ju, que institui o programa estadual de desenvolvimento e apoio às atividades das mulheres marisqueiras no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não apendo quem queira discutir, para discutir, deputada Tia Ju. uma... Presidente, eu quero discutir também. Marina, é para discutir também? Deixa a Tia Ju primeiro, então. Boa tarde a todos e todas. a minha discussão é muito breve, trazendo novamente aqui a importância de termos um programa que possa dar, prestar atendimento, acolhimento e também visando a empregabilidade, porque o exercício de marisqueira é um exercício de emprego e renda. E o que nós percebemos ao propor esse projeto de lei, esse programa, foi exatamente dando uma olhada na grande costa que nós temos e que aqui no nosso estado do Rio de Janeiro ainda não havia nada de perspectiva de um programa que pudesse acolher e abarcar essas mulheres trabalhadoras. A maioria das pessoas, se eu perguntar aqui, gosta de marisco, chega nos mercados, e compra o seu marisco no supermercado, mas dificilmente se pensa ou se lembra de quem faz chegar à nossa mesa essa delícia, essa iguaria que, para quem gosta, é especial. E aí a gente olha e vê que no estado não temos um programa ao conversar com professores, pesquisadores, inclusive das nossas universidades, que tem estado com essas mulheres e nós fomos ao encontro de grupos de mulheres, inclusive a deputada Lucinha, nós tratávamos sobre isso porque nós temos aqui na região oeste marisqueiras, trabalhadoras, que também fazem do seu sustento esse exercício e que não conseguem ter minimamente o recurso para comprar um freezer no exercício para a construção deste projeto que visa uma política pública efetiva e afirmativa para essas mulheres trabalhadoras, foi exatamente isso. Como elas são violentadas no seu direito trabalhista no sentido de que os atravessadores, por essas mulheres serem mulheres carentes e que não têm um recurso mínimo de comprar um freezer para poder armazenar o produto ali colhido durante muitas das vezes oito horas de trabalho, deixa-se para comprar no final para pagar uma bacatela muitas das vezes de cinco, dez reais por um latão de marisco, admire-se, pasme, os senhores e senhoras parlamentares. Mariscos esses que são vendidos absurdamente caros nos grandes mercados. Então, se essas mulheres têm a oportunidade de receber uma linha de crédito que o programa visa isso também e poder comprar algo que para muita gente é insignificante que é um pequeno freezer para essas mulheres trata-se de salário e comida na mesa dos seus filhos que as ajudam durante o seu exercício. Uma parte para o deputado Carlos Mink. Breve. Camarada Tia Ju Marisqueira. Olha, eu queria cumprimentá-la pelo projeto e acrescentar um ponto pequeno. As marisqueiras sempre foram grandes aliadas da preservação ambiental. Muitas defendem e plantam manguezais porque tendo manguezal tem a vida nos rios, nas baías, nas lagoas. Então, sempre quando há despejo de lixo, corte, agressão, elas são as primeiras a alertarem e defenderem porque a própria sobrevivência delas depende da renovação desses ecossistemas. Então, além de tudo que a vossa excelência já falou do trabalho, da sobrevivência, da alimentação, eu acrescento para elogiar o trabalho delas como vigilantes ambientais e da preservação dos manguezais e do ecossistema. Verdade, bem lembrado, deputado Carlos Vink, quando essas marisqueiras veem a ameaça ao meio ambiente que é de onde elas tiram o seu sustento, elas cuidam, elas denunciam e elas preservam. E nós, como legisladores, temos, eu me senti na obrigação, porque eu venho do Estado, eu sou oriunda da Bahia e na Bahia nós temos programas que dão o apoio e suporte para essas mulheres e aqui no Rio, pelo levantamento que foi feito por pesquisadores, nós temos cerca de 22 mil marisqueiras. E isso é um levantamento superficial. Então, veja bem, elas cuidam do meio ambiente e do meio ambiente elas tiram o sustento para as suas famílias, sustento esse que vergonhosamente é atravessado por exploradores que se, querem se beneficiar com a pobreza, a miséria e com o trabalho precário que essas mulheres realizam. que nós possamos aprovar esta lei, que as nossas marisqueiras, a nossa costa linda, aqui temos a deputada Célia, que é da área marítima, que ali é Célia, nós temos tantas, a nossa costa no Rio de Janeiro é maravilhosa e que pode ajudar muito com esse programa o sustento das nossas queridas marisqueiras, agradecer a elas pelo cuidado como bem trouxe aqui o deputado que é o meio ambiente e por trazer essa iguaria tão maravilhosa, tão deliciosa para as nossas mesas, que possamos cuidar de vocês também como vocês cuidam da gente, nos proporcionando comida também na nossa mesa e que possamos também ajudar na qualidade de vida e de prato, comida na mesa dessas mulheres com dignidade, nós precisamos dar dignidade a essas mulheres trabalhadoras porque elas precisam se sustentar e certamente deixar um alerta para os atravessadores e dizer que nós estamos de olho em vocês sim, porque você ir lá tentar usurpar do trabalho, de um dia de trabalho de uma mulher dessa pagando por um latão de marisco 10 reais, toma vergonha nessa cara e vá cuidar da sua vida e deixe as marisqueiras em paz porque eu estou ligada de olho em você. Deputada Marina do MST, por favor, para discutir. Obrigada, presidente. Queria, antes de mais, parabenizar a Tia Ju pela proposição desse projeto que institui o Programa Estadual de Desenvolvimento e Apoio às Atividades das Mulheres Marisqueiras no Estado do Rio de Janeiro e ressaltar nesse nessa saudação a importância de termos um projeto como esse que seja de valorizar o trabalho e a vida das mulheres marisqueiras, mas, principalmente, de garantir melhores condições de trabalho também para essas companheiras, para essas mulheres que têm um trabalho árduo, pela falta de condições, inclusive, de equipamentos, de todo o trabalho que têm que fazer e também pela contribuição que as marisqueiras dão no tema da segurança alimentar e da soberania alimentar, principalmente delas e das suas famílias, mas também para o conjunto da sociedade. E, nesse sentido, Tia Ju, presidente, eu quero entregar em suas mãos, presidente, o convite para participar do Festival por Terra, Arte e Pão, que fazem parte da comemoração dos cinco anos do Armazém do Campo aqui no Rio de Janeiro, que é um espaço que comercializa os produtos do MST, da pequena agricultura, também de pescadores, das áreas de quilombolas e indígenas, e convidar todos os colegas parlamentares, todos vocês, já receberam o convite, inclusive, não é para participar, nós vamos ter uma feira da reforma agrária com vários tipos de produtos, tanto de frescos como de agroindustrializados, também pelas nossas cooperativas. Então, reforçar aqui, entregar pessoalmente para o presidente esse convite e reforçar o convite que cada um de vocês também receberam para participar. Então, vai ser o festival que vai acontecer junto com a feira da reforma agrária. Nos dias 15, 16 e 17, nesse próximo final de semana, a feira vai acontecer ali nos Arcos da Lapa e as atividades culturais, oficinas, enfim, uma porção de coisas muito importante da cultura, inclusive, do nosso Estado, vai acontecer no Circo Voador. e a abertura oficial desse festival será na sexta-feira, dia 15, às 18 horas, que nós esperamos contar com a presença de todos vocês, os parlamentares e as parlamentares, e reforçar o convite para você também, Tia Ju, para estar lá também partilhando desse momento junto com o nosso povo que vem expor, trazer os produtos, aquilo que é do trabalho de cada um, mas também a partilha, digamos, das conquistas da produção que tem no seu dia a dia. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Marina. Deputada Renata, por favor. Senhor presidente, muito importante essa iniciativa da deputada Tia Ju em reconhecer as marisqueiras em seu ofício, trazer um programa de apoio às suas atividades dessas mulheres marisqueiras é fundamental. A gente sabe que são mulheres muitas vezes invisíveis ao poder público. Então, quando se cria um programa de apoio a essas atividades, a gente garante que essas mulheres também sejam reconhecidas profissionalmente, garantindo ali o sustento das suas famílias, garantindo, sim, a preservação do bioma e do meio ambiente, porque é disso que se trata. Quando a gente está falando de mulheres, caissaras, quilombolas, indígenas, das comunidades tradicionais, a gente também tem que trazer uma referência importante e fundamental que é a preservação do meio ambiente. Mas, acima de tudo, a possibilidade da gente reconhecer essas mulheres na sua potência e visibilizar o seu trabalho e garantir emprego, renda, distribuição também dos seus produtos, porque a gente sabe que há uma discriminação muito grande com relação a essas mulheres que são trabalhadoras, marisqueiras, que estão nas comunidades tradicionais. E por que não lembrar, deputada Tia Ju, vossa excelência, que é baiana do assassinato da mãe Bernadette, uma quilombola que lá em Salvador fazia toda uma luta para o reconhecimento das terras quilombolas e ela foi assassinada, ela foi ceifada da sua vida e ela tinha perdido um filho anteriormente. E a gente precisar como a senhora fez a referência à Bahia, de lembrar das marisqueiras também lá na Bahia no processo de tentativa de interromper qualquer reconhecimento de valorização dessas mulheres. Então, é fundamental que a gente olhe também a violência que essas mulheres sofrem num processo que é discriminatório, que é preconceituoso e que não garante a essas mulheres a verdadeira valorização em termos de emprego e renda e possibilidade de sustentar suas famílias. Portanto, deputada Tia Ju, parabéns pela sua iniciativa, terá o nosso voto favorável e também reconhecimento da importância desse processo. E, senhor presidente, eu quero saudar aqui, estão nas nossas galerias, o DCE da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, esse, que são lutadores e lutadoras pela garantia das bolsas de estudo, pela garantia também de reconhecimento da UERJ na sua potência, da UERJ enquanto um espaço hoje da educação pública do Estado do Rio de Janeiro, que foi a primeira universidade, Tia Ju, a fazer a lei de cotas, que foi a primeira universidade a garantir que pretos e pretas, pavelados, pobres, pudessem entrar no banco das universidades e construírem assim a possibilidade de ter uma profissão, de ter um ensino acadêmico de qualidade como é o da UERJ. Então, aqui, a nossa carta, a carta compromisso pela assistência e permanência estudantil apresentada a muitos deputados e deputadas dessa casa, inclusive, garantindo as bolsas, auxílios, a bolsa, a permanência, a bolsa alimentação, transporte, auxílio creche, deputada Tia Ju, para as mulheres que estão hoje dentro das universidades, isso é fundamental, além de material didático e também o auxílio uniforme para o CAP-UERJ. O CAP-UERJ é o colégio de aplicação da UERJ e a gente sabe que saem dali as grandes mentes brilhantes para o nosso Estado. Então, que a UERJ resista, insista e que saiba que o ensino superior de qualidade público não se curvará a nenhuma tentativa de inviabilizar a universidade, em especial a UERJ. Muito obrigada, senhora presidente. Deputada, obrigado, deputada Renata. Deputada Carla Machado. Senhor presidente, deputada Tia Ju, é só para parabenizá-la por esse grande projeto de lei que atende as marisqueiras. A gente que mora na região litorânea, a gente vê a luta delas pela sobrevivência e o respeito a essa classe que tanto contribui com o desenvolvimento da culinária é por demais importante. Lembrando ainda da questão ambiental. E aí, Tia Ju, não tem a música de Dorival Caymmi, o que a baiana tem? Dentro daqueles predicados todos, também tem a sensibilidade de agarra que a senhora dá exemplo todos os dias aqui nesse plenário da casa. Parabéns. Para discutir, senhor presidente. Deputado Serafine, por favor. Senhor presidente, quero destacar a importância do projeto de lei 518A de 2021 da deputada Tia Ju, que institui o Programa Estadual de Desenvolvimento e Apoio às Atividades das Mulheres Marisqueiras no Estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, destacar a importância da atividade dos marisqueiros de forma geral. É uma atividade econômica que no Estado do Rio de Janeiro atualmente não conta com nenhum apoio do poder público, que tem grande potencial, que movimenta centenas de pessoas e que poderia movimentar milhares e milhares de pessoas tendo uma centralidade econômica ainda maior. Qualquer restaurante que a gente entre que tenha frutos do mar oferece marisco, oferece paeja, oferece pratos com o conjunto dos frutos do mar, onde nesses restaurantes poucas vezes o marisco oferecido ali é do Estado do Rio de Janeiro, porque no nosso Estado, infelizmente, a atividade das marisqueiras e dos marisqueiros tem se dado majoritariamente na informalidade. E essa é uma atividade especialmente feminina. São muitas marisqueiras que estão nas diferentes regiões do Estado. Em Niterói, por exemplo, nós temos em Jurujuba, na Boa Viagem, no centro da cidade, a atuação das marisqueiras e dos marisqueiros com quase nenhum suporte do poder público. Então, é trabalho, é renda, poderia ser um circuito econômico importante para o Estado do Rio de Janeiro. Hoje, muitas vezes, esses marisqueiros produzem, esse marisco é vendido para fora e volta com nota fiscal de outros estados para chegar nos nossos restaurantes. Então, a gente precisa desse apoio às marisqueiras do Estado do Rio de Janeiro, à maricultura de forma geral. Então, a deputada Tia Ju está de parabéns pela iniciativa, tem o nosso total apoio, que essa lei seja aprovada e que saia do papel. Concluiu, deputado Serafim? Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Anuncio, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 1085-2015, de autoria da deputada Marta Rocha, que estabelece regras para o cadastramento de usuários em sítios de compra e venda de produtos novos e usados de terceiros na internet ou demais meios eletrônicos no estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda de defesa do consumidor favorável de segurança pública e assuntos de polícia favorável com a emenda da CCJ, de ciência e tecnologia favorável de economia, indústria e comércio favorável com a emenda da comissão de Constituição e Justiça. Novos pareceres à emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável, defesa do consumidor favorável, de segurança pública e assuntos de polícia favorável e de ciência e tecnologia favorável, de economia, indústria e comércio favorável. Relatores, deputados Raquel Teixeira, Luiz Martins, Flávio Bolsonaro, Rosenberg Reis, Valdeque Carneiro, Carlos Mink, Dionísio Lins, Alexandre Freitas, Érica Taquimoto e Renan Ferreirinha. Em votação à emenda da comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Em votação à emenda da comissão de Justiça às emendas de plenário. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Em votação projeta sim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Deputada Marta. Marta. Na verdade, presidente, eu queria apenas agradecer aqui a todas as emendas que têm a finalidade de aperfeiçoar o projeto. Lembrando que esse projeto é de 2015 e aqui reencontrei alguns companheiros do parlamento que estão em outros desafios e dizer apenas que o objeto desse projeto é criar mecanismos de segurança, já que hoje o território da internet é utilizado também como o território da atividade do comércio seja para vender ou para comprar. E é bom que a gente diga que segundo dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços o comércio eletrônico movimentou cerca de 450 bilhões entre os anos de 2019 e de 2022 e que esse crescimento também aconteceu por conta da Covid-19. A obrigatoriedade do isolamento social, o impulsionamento da atividade pelas mídias sociais sem dúvida nenhuma aumentou a movimentação financeira dessa atividade comercial. Por outro lado, o Estado do Rio de Janeiro se comparar o primeiro quadrimestre de 2021 com o primeiro quadrimestre de 2022, nós vamos verificar que houve um aumento de 240% nas vendas de produto online, mas também um aumento de 404% de fraudes em vendas online. Isso quer dizer que o Estado do Rio de Janeiro responde por 10% das vendas por e-commerce no país e é responsável por 18% das tentativas de fraude através de venda de produtos online. Então, nesse sentido, o nosso projeto é para criar um cadastro para que possa ser conhecido e se houver a necessidade buscar essa dinâmica dessa atividade comercial e o maior exemplo disso é o exemplo da nossa querida atleta de triatlon a Luca Glasser de 25 anos que em julho de 2014 teve sua bicicleta furtada e a recuperou depois de dois anos porque a encontrou sendo vendida na internet sem qualquer tipo de controle e sem qualquer notícia de que aquele produto havia sido anteriormente roubado. Então, agradecendo aqui aqueles que votaram favoravelmente e aguardando o segundo momento da discussão e da redação do vencido. Obrigada. Obrigado, deputada Marta. Gostaria de registrar a presença do vereador Carlinho Moutinho de São João do Meriti. Seja bem-vindo a este parlamento. Deputado Atila Nunes, por favor. Presidente, apenas para reforçar as palavras da deputada Marta Rocha sobre o projeto. O número de fraudes é muito grande no e-commerce e o e-commerce vai se transformar cada vez mais numa realidade mundial, global. A tendência é as empresas darem lugar à compra e venda pela internet. O número de fraudes é muito maior do que nós possamos imaginar, mas é muito grande, extremamente. Então, no momento que você consegue fazer o cadastro do vendedor é pelo menos uma esperança de você diminuir esse número de fraudes que atinge o planeta, não é apenas o Brasil. Muito obrigado, presidente. Reclamar adianta, deputado Atila. Me pegou de sofrer. Anuncio o projeto de lei número 4.125 de 2021 de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana estadual de preservação, conservação, limpeza e utilização responsável das praias do litoral fluminense. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade de saneamento ambiental favorável e de defesa do meio ambiente favorável. Relatores, deputados Vinícius Cosolino, Jairia Oliveira e Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores Caprol permaneçam com a mistão, aprovado em primeira e retorna em segunda. Anuncio projeto de lei número 789-2023 de autoria do deputado Andrezinho Ceciliano, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do cavaquinho em homenagem ao centenário do carioca Valdir Azevedo. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela juridicidade de cultura favorável com emendas. Relatores, deputadas Verônica Lima e Dani Balbi. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da comissão de cultura. Senhores Caprol permaneçam com a mistão, aprovado. Em votação, projeta-se emendado. Senhores Caprol permaneçam com a mistão, aprovado. E vai a redação do vencido para a segunda discussão. deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, peço pela ordem para compartilhar com Vossa Excelência todos os deputados aqui do Estado do Rio de Janeiro que nesse momento está acontecendo um caso grave na UERJ que é o atraso no pagamento dos bolsistas de diversas modalidades da graduação após graduação. Eu me lembro que no ano de 2016 quando os bolsistas da UERJ deixaram de ser pagos e fizeram uma mobilização lá nas ruas da Tijuca foi o primeiro sinal de que o Estado do Rio de Janeiro estava entrando numa crise. Eu espero que agora não seja isso. A gente está cobrando do governo entrando em contato para que sejam feitos os repasses da UERJ para que ela possa ter suas bolsas em dia. Destaco que desde 2017 a gente tem em vigor a lei desde 2016 a lei 7427 de 2016 que é de minha autoria que estabeleceu que o pagamento dos bolsistas tem que se dar na mesma data do pagamento dos servidores. Essa é uma lei que se dá para mostrar a importância dos bolsistas. Tanto estudantes da graduação que precisam daquela bolsa para ir para a faculdade para comer na faculdade quanto estudantes da pós-graduação que é um profissional e que através daquela bolsa não só mantém os seus estudos mas muitas vezes mantém a sua família. Então a nossa solidariedade aos estudantes da UERJ que estão sem receber e a nossa cobrança ao governo à reitoria da UERJ que tomem as medidas cabíveis o mais rápido possível para que todas as bolsas estejam em dia. Bolsa é um direito do estudante não pode atrasar porque muitas vezes o estudante depende disso até para comer. Obrigado deputado Serafine. Deputada Célia Jordão. Pela ordem presidente apenas para esclarecer essa questão trazida pelo nobre colega deputado Serafine o nosso governador Cláudio Castro postou nas suas redes no dia de ontem os esclarecimentos com relação a essa questão do pagamento da bolsa dos bolsistas da UERJ dizendo que assim que ele tomou conhecimento do fato do atraso ele já determinou a solução do problema e nos próximos dias o pagamento já estará sendo efetuado. Era só isso para esclarecer presidente. Muito obrigado deputada Célia. anuncio em discussão única indicação legislativa número 26 2023 de autoria deputado Elton Cristo que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro a instalação de banheiros de utilização gratuita nas estações de trem da supervia de Nova Iguaçu comendador Soares Austin e Queimar 2 parecer da comissão de indicações legislativa pela transformação de indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam com a missão aprovado retorno ao autor para elaboração de indicação simples anuncio indicação legislativa número 87 de 2023 de autoria da deputada Erika Takimoto que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a criação e implementação de faixa exclusiva de transporte coletivo em trecho da linha vermelha via expressa presidente João Goulart do estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação de indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação aparecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam a mania como estão aprovado retorno ao autor para transformação em indicação simples anuncio indicação legislativa 102 de 2023 de autoridade do deputado Rodrigo Bacelar que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva que regulamente a concessão da gratificação de atividade aérea prevista no artigo 43 inciso 14 da lei complementar número 204 de 2022 que institui a lei orgânica da polícia civil do estado do Rio de Janeiro aparecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação aparecer da comissão perdão em votação senhores que aprovam a mania como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 119 2023 de autoria do deputado Marcelo Dino que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro que seja instituído a garantia ao agente de segurança pública autonomia para ativar ou não dispositivos corporais institucionais de áudio e vídeo utilizados para gravações de ocorrências e dar outras providências parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão para discutir para discutir para discutir deputado Luiz o senhor me deu um susto pela primeira vez para discutir presidente quem bateu o botão do Debois primeiro o Mink ou o deputado Luiz Paulo o deputado Mink então para aí deixa eu só escrever aqui para não dar confusão Mink Luiz Paulo Renata Dino mais algum Índia Yuri pediu não para discutir deputado Carlos Mink presidente Rodrigo Bacelar deputadas e deputados venho a essa tribuna discutir respeitosamente a indicação legislativa do deputado Marcelo Dino que pede que seja facultado ao agente de segurança ativar ou não o disposto o dispositivo de áudio e vídeo utilizados bem eu sou autor de uma lei deputado Marcelo Dino que determina que esses dispositivos sejam obrigatoriamente instalados e a lei determina que isso não pode ser interrompido e tem que ser monitorado online acrescento deputadas e deputados deputada Érica Taquimoto que a audiência pública que precedeu essa lei deputado Luiz Paulo ela tinha cinco coronéis da PM e foi discutido com eles isso foram feitas várias modificações nós convencemos os representantes da Secretaria de Polícia Militar e também da Secretaria da Casa Civil onde está alocado estava pelo menos alocado segurança presente que a câmera nos uniformes representava uma proteção ao bom policial em relação a falsas acusações que pudessem a eles serem feitas mas nós provamos deputado Renato que um bom comandante vendo os vídeos poderia reorientar os seus comandados para aumentar a eficiência dessas operações reduzindo mortos de civis e de policiais e aumentando a apreensão de armas a prisão de bandidos de criminosos etc como os técnicos de futebol fazem vendo um videotape das partidas para orientar os seus jogadores bem quero dizer que esse projeto nosso foi convertido em lei e sancionado pelo governador Cláudio Castro no ano passado há um ano e meio atrás ele tinha sido apresentado em 2015 em 2015 deputado Yuri ele ficou seis anos para ser votado e ele só foi votado depois da chacina do Jacarezinho que gerou uma comoção ele também estava baseado nos dados de São Paulo que mostravam que essas câmeras tinham resultado numa redução de até 70% da letalidade de civis redução de 30% da letalidade de policiais sem que houvesse qualquer aumento dos índices de crime que alguém dizia não o policial vai ficar inibido e vai com menos força para cima dos criminosos não é verdade os dados de São Paulo fornecidos pelo comando da polícia militar de São Paulo disseram que o crime caiu ou seja o uso das câmeras não aumentou o crime reduziu a letalidade de civis e reduziu a letalidade de policiais muito bem posteriormente a isso o governador que tinha sancionado a lei lei essa que foi modificada na audiência pública acatando sugestões inclusive do coronel a guiola e vários outros que eram especialistas nesses equipamentos modificando vários pontos técnicos todas as sugestões da secretaria de polícia militar da polícia civil da defensoria foram incorporadas por isso o governador sancionou posteriormente o governador interpretou que os batalhões algumas unidades de linha mais direta tipo o batalhão de choque o BOP não usariam eu mesmo contestei o governador dizendo que se uma lei diz que todos tem que usar um decreto ou uma portaria não pode modificar uma lei assim como uma indicação legislativa não pode modificar uma lei nós sabemos a excelência sabe deputado Marcelo Dino que estuda isso que é uma hierarquia legislativa então as emendas constitucionais leis federais estaduais decretos portarias ou seja deputado Jari ecossocialista vossa excelência bem sabe que uma lei não pode ser Tia Ju modificada por uma indicação legislativa poderia ser modificada por outra lei uma outra lei que dissesse olha afinal de contas isso é facultativo eu votaria contra mas pelo menos estaria já estou concluindo deputado Bacelar agradecendo agradecendo aqui a sua generosidade com o tempo não explorarei essa generosidade mas então para concluir o ministro Fachin sobre este assunto deu prazo para o governador do Rio para implantar isso em todas de forma como a lei determina ou seja obrigatória não permitindo que seja desligado exatamente naquela hora que a câmara seria mais necessária para comprovar se houve ou não houve algo incorreto o ministro Fachin determinou que essa medida fosse tomada o governador do estado recorreu a essa decisão do ministro Fachin que foi confirmada no plenário do supremo tribunal federal do STF e este recurso deputado professor José Mar não foi acatado então o ministro Fachin e o governador então finalmente acatou e falou vamos colocar em todos os batalhões seguindo a lei da forma como estava então realmente me parece que essa indicação legislativa deputado Luiz Paulo vossa excelência vai falar logo a seguir conheço bem a sua posição sobre isso uma posição constitucionalista independente do mérito que eu discordo o instrumento é completamente inconstitucional como é que uma lei diz uma coisa deputada élica e uma indicação legislativa digo o seguinte descumpra a lei uma indicação legislativa deputada Marina do MST uma indicação legislativa não pode dizer olha tem a lei mas eu estou indicando para ela ser descumprida cada um desliga a hora que quiser peraí vamos levar isso a sério se tem uma lei se tem uma decisão do Supremo Tribunal que o plenário confirmou a determinação do ministro Fachin não pode uma indicação legislativa ter o peso de contrariar uma lei em vigor e uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal portanto eu pediria ao deputado Marcelo Dino que eu conheço respeito temos uma relação afável que retirasse essa indicação porque independente do mérito eu até entendo vossa excelente é um representante normal cada um de nós representa algum setor vossa excelente é um dos representantes do setor da segurança vossa excelente tem uma trajetória profissional na área da segurança portanto é razoável que algumas pessoas estejam incomodadas e tenham pedido isso a vossa excelente eu entendo cada um de nós age provocado pela nossa base não tem nada de errado nisso aliás errado seria não ouvir a sua base todo mundo ouve a sua base mas dito isso nós temos um compromisso com a legalidade com a constitucionalidade uma indicação não pode contrariar uma lei uma decisão do Supremo obrigado presidente era isso que eu queria próximo orador inscrito deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo senhor presidente senhoras e senhores deputados vou discutir a indicação legislativa número 119 de 2023 de autoria do deputado Marcelo Dino presente aqui à minha frente que deseja que o governador Cláudio Castro institua a garantia que o agente de segurança pública tenha devido a autonomia para ativar ou não os dispositivos corporais e institucionais de áudio e vídeo utilizados para gravações de ocorrências pedir para discutir porque vou exatamente discorrer porque sou contra na forma e no mérito vamos na forma primeiro deputado Carlos Mink que me precedeu sabe que a lei 5588 de 7 de dezembro de 2009 de 2009 determinou a implantação do sistema de vídeo de áudio nas viaturas automotivas esta lei foi de autoria do nobre deputado Gilberto Palmares se originou do PL 1625A de 2008 2008 apesar da lei ter sido aprovada em 2009 o digno parlamentar Marcelo Dino ainda não estava no parlamento estava na vereança do município do município de Duque de Caxias em 2021 já com vossa excelência aqui na casa como titular do parlamento foi aprovada a lei 9298 de 21 que modificou a lei 5588 e o artigo primeiro desta lei diz o seguinte deverá deverá o poder executivo instalar câmaras de vídeo e de áudio nas viaturas automotivas e aeronaves que vierem a ser adquiridas e por aí vai e além do mais e além do mais bem como monitoramento e registro de ações individuais dos agentes de segurança pública através das câmaras corporais EPIs equipamentos de proteções individuais tal como coletes capacetes escudos e outros com capacidade de registrar tudo o que o agente vê ouve fala e faz é a lei artigo primeiro então por que que eu sou contrário a forma porque se vossa excelência quer fazer uma indicação legislativa deveria propor modificar a lei 9298 de 21 ou que só a 5588 de 2009 mas isso é a forma mas por que que eu sou contrário no mérito olha de um não cabe ao estado gastar recursos para equipar os agentes de segurança com esses dispositivos que é a favor da segurança do cidadão e do próprio policial para ser optativo liga quando quiser seria um gasto público absolutamente desnecessário e o processo evolutivo da segurança pública não só no estado do Rio de Janeiro mas como e outras unidades federativas caminha nessa direção dos dispositivos exatamente para dar segurança a tudo está tudo registrado a favor de ambos os lados do policial e daquele que é que não é o policial bom dito isso não é uma questão só de opinião minha esta questão está decidida pelo supremo tribunal federal a dpf 635 do Rio de Janeiro o requerente deputado Carlos Mink foi o psb partido social brasileiro numa argüição de descumprimento de preceito fundamental por isso que é uma dpf e eu queria só ler as disposições finais do ministro Edson Fachin decidido em 5 de junho de 2023 23 faz apenas 90 dias diz o ministro só vou a síntese para não fazer uma leitura muito grande por essa razão em negrito deve o estado do Rio de Janeiro no prazo de 30 dias a contar da data de publicação desta decisão 5 de junho de 23 adotar todas as providências técnicas necessárias para garantir um o acesso nos casos em que há investigações em andamento dois o envio imediato das mídias ao ministério público do Rio de Janeiro das mídias registradas três a regular disponibilização a dprj quatro e o efetivo acesso às vítimas de ocorrência de suas familiaridades por meio de seus representantes legais disposições finais a fim de facilitar o acompanhamento deste demais decisões tomadas depois do tribunal determino por fim que o estado do Rio de Janeiro por meio da sua procuradoria geral promova em 30 dias também a contar a data da publicação desta decisão medida de transparências ativas mantendo seu sítio da rede mundial de computadores as medidas tomadas para os cumprimentos das deliberações colegiadas deste Supremo Tribunal Federal assim como os documentos e demais atos administrativos que digam respeito ao objeto desta arruição então no meu entendimento o projeto da indicação legislativa é um instrumento que vossa excelência dispõe regimental para a defesa das suas ideias legítimo legítimo para concluir deputado concluindo acho que na forma mas é um conceito meu não foi o melhor caminho como acho que no mérito desproposital se tem câmara é para ser obrigatório o uso e não facultativo senão nós estamos desperdiçando dinheiro do nosso horário e o tempo tem demonstrado que esta medida efetivamente cumprida é boa para a população civil como também é boa e positiva para os senhores militares da área de segurança pública muito obrigado senhora presidente o próximo horário escrito para discutir é a deputada renata souza vossa excelência dispõe de sete minutos senhora presidenta senhoras deputadas senhores deputados senhora presidenta a senhora me deu sete minutos houve uma redução do meu tempo não tá bom obrigada senhora presidenta muito rápido aqui para discutir a indicação legislativa 119 de 2023 que tenta dar autonomia ao agente da segurança pública para ligar ou desligar as suas câmeras corporais como bem entender bom é importante dizer o quanto que mundialmente esse debate vem sendo colocado para a redução dos índices seja de abuso policial seja também para a proteção da ação do agente de segurança pública isso já é mundialmente reconhecido e os dados demonstram que a utilização das câmeras corporais tem demonstrado uma eficácia importante e qualificado a atuação dos agentes de segurança pública no âmbito dos estados que já utilizam essa técnica é importante dizer que São Paulo já utiliza as câmeras corporais e uma pesquisa da FGV de São Paulo demonstrou a redução em 40% dos assassinatos de policiais e a redução em 80% dos assassinatos de jovens em ações policiais ou seja a eficácia das câmeras corporais é evidente os dados têm demonstrado a possibilidade de garantir uma melhor atuação uma melhor atuação da segurança pública em espaços onde as câmeras corporais são utilizadas de maneira concreta quando a gente tem a determinação do ministro Fachin na DPF 635 que garantiu ali a obrigatoriedade do uso das câmeras das câmeras corporais e inclusive o governador do estado acolhendo esta decisão do STF tornou essa obrigatoriedade a gente inclusive entende que retirar essa obrigatoriedade mesmo que seja uma uma indicação legislativa ou seja o governador pode ou não acatar é importante que a gente garanta que a decisão já colocada em órgãos superiores acataram as câmeras no estado do Rio de Janeiro como algo prioritário como algo que deve ser sim garantido pelo governo do estado e aí quando a gente vê que temos dados eficientes que demonstraram uma redução deputado Carlos de mim segundo esse estudo da FGV São Paulo é pra gente também pensar o quanto que as câmeras corporais podem ser eficazes no estado do Rio de Janeiro garantindo assim a lisura da ação policial garantindo inclusive uma economia sobre supostos abusos policiais que geram todo um desgaste financeiro inclusive para os cofres públicos diante de mais uma ação que tem que ser investigada então é importante dizer que há evidências objetivas e imparciais da possibilidade das câmeras corporais exercerem uma atuação qualificada e eficaz com relação a redução da letalidade tanto de policiais quanto de letalidade no decurso de uma ação policial isso é evidente a responsabilização prestação de contas também é algo fundamental quanto mais transparência na ação da segurança pública melhor para os policiais preservam a sua atuação mas também melhor para a população que garante aí um reconhecimento e também a valorização desses profissionais porque é aquilo quem não deve não teme e é evidente que quanto mais transparência melhor nas ações de segurança pública um outro elemento que é fundamental é isso é a proteção tanto dos policiais na sua ação quanto a proteção das pessoas afinal de contas se tivermos essa câmera corporal a gente garante que se por acaso aquela atuação tem algum resquício de abuso que isso possa ser apurado de maneira imparcial as imagens vão falar por si próprios então a gente não tem medo de transparência pelo contrário se dados já demonstram a eficácia porque não garantirmos no estado do Rio de Janeiro essa sua utilização treinamento e desenvolvimento profissional se é algo fundamental e importante quando a gente fala aqui que precisamos de orçamento para perícia para informação e para inteligência é obviamente o retrato de uma política pública de segurança que vai priorizar a vida tanto dos profissionais agentes da segurança pública quanto da população então essa é uma via de mão dupla e é disso que a gente precisa e que garanta sim o reconhecimento das ações policiais na sua autenticidade e possibilidade de causar aí a redução dos índices de violência no nosso estado uma outra coisa a gente tem certeza que as câmeras corporais elas agregam para a melhoria da atuação policial quando a gente tem um policial que é respaldado na sua atuação justamente por ter imagens sobre a sua atuação a gente evita que lógicas a gente evita para que a gente possa reduzir as queixas e os litígios ou seja quando a gente tem processos judiciais contra policiais a gente também tem uma situação de operar dentro do sistema de justiça e aí isso é recurso gasto e empenhado pelas próprias polícias mas também no sistema de justiça ou seja a economia ela é real e importante diante da utilização de câmeras corporais e aí senhora presidenta para ir caminhando para o final é importante dizer hoje no estado do Rio de Janeiro já foram feitas licitações para a compra desses aparelhos dessas câmeras corporais nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro cerca de 13 bilhões para as polícias civil e militar mas é evidente que não chega a 1% o investimento em inteligência em informação em prevenção esse é um dado que muito nos choca e traz aí para a gente a responsabilidade sobre o que a gente quer das polícias e o que nós enquanto sociedade esperamos em termos de eficiência ora se o mundo já nos disse que as câmeras corporais elas são eficazes se as câmeras corporais utilizadas diuturnamente em São Paulo já demonstraram a sua qualidade em termos de transparência das ações policiais porque que o Rio de Janeiro que já tem decisão do STF a partir da DPF 635 não pode garantir isso então fica aqui não só uma fala em que demonstra a nossa contrariedade a essa a essa indicação legislativa mas que demonstra também a oportunidade da gente garantir um cumpra-se deputado Carlos Mink um cumpra-se sobre a lei de vossa excelência que foi aprovada nessa casa que hoje é lei no estado do Rio de Janeiro exige de nós deputados e deputadas legisladores e legisladoras que tem a obrigação de legislar sobre políticas públicas que garantam a dignidade humana seja do agente policial seja da população então nesse sentido deputado Carlos Mink eu concedo uma parte a vossa excelência porque além de vossa excelência é fundamental que possamos fazer um cumpra-se aqui na assembleia legislativa rapidíssimo que a presidenta Tia Ju disse que o tempo já está esgotado serei obediente como sempre ainda mais para a presidenta Tia Ju deputada Renata Souza concordo com tudo que vossa excelência disse importante os dados da FGV as suas considerações nacionais e internacionais quanto ao cumpra-se nós temos feito progressivamente insistentemente isso cobrando da implantação foi adiado uma vez adiado outra e agora com o Supremo começa a ser cumprido mas vamos se intensificar e conclamo vossa excelência para fazermos em conjunto com outros deputados que tem interesse esse cumpra-se não só da implantação do equipamento mas das condições de uso se isso é fornecido como a lei determina para a defensoria e para o ministério público se as câmaras estão operacionais no momento da ação etc então vossa proposição é perfeita temos feito faremos mais vossa excelência está convocada muito obrigada deputado Carlos Mink eu tenho certeza que um cumpra-se com relação às câmeras corporais vai de encontro a uma sociedade que preza pela atuação das polícias de maneira concreta qualificada e eficaz tanto que assegure a segurança dos profissionais da segurança pública quanto da população ou seja as câmeras corporais garantem sim transparência da ação transparência naquilo que a gente mais preza em especial dentro da casa da legislativa que é poder averiguar de maneira concreta das políticas públicas então é um ganho para toda a sociedade é um ganho inclusive para respaldar as ações policiais que garantam aí transparência na sua atuação muito obrigada senhora presidenta deputada índia armelau para discutir boa tarde presidente muito se usou aqui que uma pesquisa com São Paulo foi feita e que dados foram ditos né que melhorou nenhuma polícia pode ser igualada a polícia do Rio de Janeiro nenhuma população tem o crime que nós temos aqui os traficantes usam simplesmente uma metralhadora um fuzil aí querem pegar São Paulo para comparar com o Rio de Janeiro porque tinham cinco coronéis escuta a polícia eu tenho três aqui nenhum é a favor das câmeras aqui nós queremos tratamentos iguais direitos para todos policiais e bandidos mas é incrível como o policial não consegue mais trabalhar a gente quer o que? colocar câmera nos professores não pode câmera nos deputados não pode mas no policial pode? que história é essa? até porque um professor com má intenção um deputado com má intenção ele é muito pior que um policial quando faz besteira um deputado acaba com a vida de muita gente quando mete a mão e começa a roubar e aí eu tenho que ouvir que aqui quem tem que pagar são os policiais usando câmera que não conseguem chama o pessoal do CORE chama o pessoal do BOP e pergunto o que eles acham eu quero pedir coautoria e eu tenho um projeto nessa casa também que altera a lei de número 5588 de 07 de dezembro tal projeto de lei 1616 de 2023 que eu gostaria que viesse em pauta para discutir esse assunto eu falo para vocês quem quer segurança quem quer realmente que a população ganhe é contra esse tipo de câmera ou a gente bota a câmera em todo mundo ou não bota ninguém não tem porque só dar porrada no policial obrigada deputado Marcelo Dino lembrando que vossa excelência dispõe de 7 minutos senhora presidente boa tarde boa tarde deputados todos que nos assistem funcionário dessa casa meu carinho meu respeito senhora presidente eu vi aqui alguns deputados que me antecederam como o Mink como o Luiz Paulo foram lorde nas suas colocações colocaram de forma respeitosa e é isso que o parlamento precisa é de respeito diálogo e debate muito bem colocado por eles tenho ciência que o Supremo determinou tenho ciência das leis mas tenho esse dispositivo legal e regimental como muito bem dito pelo deputado para que possamos discutir a realidade que nós vivemos no estado do Rio de Janeiro muito bem colocado pela deputada Índia o Rio de Janeiro é diferente de qualquer outro estado desse Brasil e eu desafio qualquer um deputado aqui a falar o contrário a mostrar que os traficantes não tem 762 não tem lança-missas ponto 50 e muito bem colocado a melhor polícia com muito respeito às demais a melhor polícia do mundo do mundo é a polícia militar é a polícia civil é o bombeiro do estado do Rio de Janeiro é a polícia penal é o degase são os melhores pois lidam com as piores pessoas essa é a realidade que existem pessoas cruéis pessoas que querem cortar dedo de criança pessoas que matam criança e lamentavelmente às vezes eu não vejo aqui alguns deputados aqui subir essa tribuna e falar a questão do tráfico vamos debater a questão do traficante porque tudo que acontece acontece por causa do traficante se não tivesse traficante amigo não aconteceria o que está acontecendo é hora de nós falarmos de quem consome a droga que é o usuário que hoje vai ser tratado como uma nossa senhora é um pobre coitado mas é ele que sustenta o tráfico todos os dias ali levando dinheiro e de muitas das vezes da vida de pessoas e infelizmente quem sempre é massacrado é aquele que é o último a última barreira que defende a sociedade é a polícia nenhuma outra classe eu não vejo ninguém aqui subir essa tribuna aqui e pedir para que outras classes venham a ter câmeras também como nós vimos há pouco tempo o médico praticamente violentando uma mulher ou estou errado nós vimos aí há tempos atrás o que aconteceu nas escolas as crianças sendo amedrontadas e uma coisa me trouxe assim uma curiosidade muito grande que falam que não querem polícia dentro da universidade mas na hora que o bicho pega é a polícia que chamam é a polícia que iriam na porta quando teve todo aquele problema aí a polícia é lembrada mas depois a polícia é massacrada e o que eu digo aqui que nós precisamos o que que todos tem o mesmo direito mas o único massacrado é a polícia e aí eu vi a deputada aqui falar sobre a polícia de São Paulo muito bem colocada índia não tem polícia que passe o que nós passamos aqui eu deputado Marcelo Dino policial militar posso falar com propriedade BNH pode falar com propriedade Delaroli pode falar com propriedade Márcio pode falar com propriedade nós somos policiais nós ficamos muitas as vezes atrás de um carro atrás de um poste para defender a sociedade nós podemos falar com propriedade está aqui funções básicas do COP quando o policial entra numa ocorrência ele tem que acionar a câmera vocês tem noção do que é você parar olhar para uma câmera e ter que acionar os senhores sabem? não os senhores não sabem com muito respeito aos deputados que não são policiais os senhores não sabem com muito respeito porque nunca viveram isso e aí vem falar que isso vai proteger mais o policial aonde? aonde que isso vai proteger mais o policial? isso vai levar o policial a morte isso vai levar o policial a morte o policial hoje tem que se preocupar se tem bateria na câmera se não tiver está punido se ele se distrair um pouquinho ele vai almoçar que é direito de todo trabalhador ele tem que estar com a câmera bem posicionada somente na ENF que ele não precisa utilizar a câmera infelizmente tive relatos de alguns policiais dizendo cansou de ver até policiais indo fazer sua necessidade e infelizmente esquece às vezes de ligar a câmera essa é a realidade da privacidade dos policiais sendo invadida esses dias veio um repórter falando vendo aonde o policial estava eu quero entender porque os demais não são a favor em alguns outros setores eu não consigo ver isso supervisão hoje a câmera não foi criada para isso hoje utilizam a câmera para fazer supervisão sendo admissível e aí volta esse RDPM arcaico e antigo volta a prisão administrativa que é uma covardia com os nossos policiais mas é a realidade que nós vivemos hoje no século 21 infelizmente mais uma vez a justiça metendo o seu dedinho e aí eu vejo falando da DPF 635 é uma vergonha a DPF 635 a DPF 635 que é uma vergonha criaram foi uma ilha para os vagabundos para que eles possam se proteger se o carro dos senhores forem roubados e os senhores não estiverem lá a polícia tem que fazer todo um procedimento para poder adentrar essa é a realidade que nós vivemos hoje e aí sabe o que o vagabundo faz? libera o motorista às vezes de uma carga roubada e faz o que querem e aí sabe o que faz com a polícia? pancada na polícia espancam a polícia porque a polícia tem que dar resultado mas infelizmente o que nós estamos vendo constantemente é sempre a dificuldade eu gostaria muito gostaria muito que o ministro que os ministros que defendem a DPF 635 um dia viessem a entrar-se conosco no caveirão mas entrar sem avisar para ver a realidade que os nossos policiais vivem para ver o que que eles passam e o que que seus familiares passam é inadmissível se perder a câmera responde IPM inquérito policial militar ou seja sempre pancada sempre pancada em cima do policial e cadê aqueles que deveriam defender a deputada sabe que eu estou falando aqui no momento em que ela ficou numa troca de tiro dentro da comunidade e quem é que pediu a pediu ajuda a quem? a polícia é a polícia que tem que ir e é inadmissível tudo isso que vem acontecendo se ela descarregar e não ver ele toma uma pancada ou seja sempre a pancada no policial militar eu termino a minha fala aqui senhores senhoras deputados e deputadas cuidado que a colocação dos senhores das senhoras um dia pode se voltar contra as senhoras isso vem desestimulando os nossos policiais os nossos policiais vem pensando dez vezes o que vai fazer nós temos onze policiais fora de combate por causa dessa porcaria dessa DPF 635 para quem não lembra lá na região do professor Josemar quando mataram aquela vagabunda chamada do reloquite que mereceu morrer e como muitos outros merecem para concluir deputado concluindo senhor presidente mas infelizmente tiramos onze policiais de combate e bons policiais que matou uma vagabunda que vivia ameaçando os policiais que ameaçava a população e cuidado cuidado que vocês que não seja gente mas seja aqueles que defendem que sofram por não apoiar esses homens e mulheres que saem de suas casas saem de suas casas para proteger que nem conhece infelizmente infelizmente perdem suas vidas como eu vi para concluir aqui senhor presidente como eu vi um dos últimos policiais que morreram no 15º batalhão e sua esposa abraçava ele beijava e dizia que ele era forte e que ele iria passar por aquilo ali ou no nono quando vi a filha de um policial chorar sendo vendo o seu pai a foto do seu pai colocado no quadro dos heróis e por isso eu estarei até o último dia do meu mandato aqui protegendo quem sim está do lado certo mas gostaria que cada deputado que posteriormente fale aqui fale do tráfico e fale que são eles que são responsáveis de tudo que está acontecendo pois vimos quantas pessoas foram presas em Copacabana mais de 500 mas não teve um fuzil sendo usado não teve um fuzil sendo usado ninguém foi alvejado naquele dia e vimos diversos delitos diversos crimes sendo cometidos mas infelizmente quer o que que o policial dê o que rosas ou beijos nesses traficantes traficantes sobedece de uma forma é bala na cara deles para concluir antes antes do próximo orador como falta aqui mais dois oradores escritos vou prorrogar a sessão por mais o requerimento regimental de prorrogação de mais 20 minutos da sessão para a conclusão das falas porque hoje tem solene não dá para prorrogar mais senhores que aprovam permaneçam como estão só se os amigos aqui não falar requerimento aprovado prorrogação de mais 20 minutos deputado antes do nobre deputado usar da palavra pedir a deputada Tia Ju que está presidindo os trabalhos tem um projeto aqui que eu julgo de muita importância vários são importantes esse aqui é importante demais que é deputado Vinícius Cozzolino que veda a concessão de benefícios fiscais as entidades condenadas com sentença transidade julgada por prática de exploração de trabalho infantil e está na pauta de hoje acho que nós poderíamos fazer o esforço de votar esse projeto pela ordem presidente é rápido muito rápido sobre o que a deputada Lucinha falou concordando e dizendo que eu tinha apresentado duas emendas a esse projeto e a pedido do deputado eu estou retirando as minhas emendas e vou apresentar um projeto a parte complementar dizer que o deputado Vinícius ele até concorda com o teor das emendas mas como já não havia mais como incorporar ele me pediu e eu concordei em retirar as emendas e depois apresentar um projeto a parte para reforçar o que disse a deputada Lucinha é senhores e senhoras deputadas são 16h50 a sessão encerra às 17h nós temos solene hoje e tem ainda mais três inscritos professor Josimar Carlinhos BNH e Dani Monteiro fazer um pedido fazer um pedido ao deputado Josimar vamos votar as matérias que estão e depois dar continuidade das falas sabe por que você diz isso? porque essa pauta que nós estamos discutindo aqui esse tempo todo cada um vai votar do jeito que acha que é melhor aqueles que defendem o policial de uma vié diferente vão votar diferentemente só podemos discutir isso depois Presidenta pelo regimento é impossível fazer o caminhamento que os colegas estão fazendo porque nós já estamos na discussão se fosse antes poderia ser feito mas já está em discussão já estou aqui na tribuna para falar e as pessoas precisam ter os argumentos contraditórios o requerimento o requerimento que está a minha mão para a prorrogação da sessão por mais 30 minutos senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado lembrando aos senhores oradores que cada um dispõe de 7 minutos e aí a gente havendo mais tempo regimental decorrente a gente segue a pauta professor Josimar obrigado Presidenta Tia Ju eu vim para cá para essa fazer manifestar o meu voto contrário trazendo dois elementos primeiro é que o Rio de Janeiro possui a maior taxa de homicídios de policiais e segundo que o Rio de Janeiro possui os maiores homicídios praticados por agentes de segurança pública esse é o eixo do meu argumento central mas diante das falas de algumas falas que me antecederam e dialogando respeitosamente com os colegas eu vou precisar esclarecer algumas questões primeira delas não se trata aqui de quem é contra ou quem é a favor do policial nós não estamos aqui discutindo um plano de cargo e salário para os policiais nós até porque nós deveríamos cobrar do governador que aí está sobre a grã nós deveríamos cobrar assistência para os policiais para as famílias dos policiais esse não é o debate que nós estamos fazendo aqui primeiro para a gente limpar o terreno segundo terreno que nós temos que colocar também o assassinato de policiais que acontece no Rio de Janeiro na qual o Rio de Janeiro é o maior estado está também diretamente ligado a uma lógica de segurança pública e não a câmara porque parece da forma como se argumenta que a câmara é que trouxe a violência e o assassinato dos policiais o que não é verdade o que é verdade é que nós temos uma lógica de segurança pública que é pautada no combate ao varejo que é pautada não no combate atacado que não é pautada numa lógica de inteligência que não é pautada numa lógica de desconstrução daquilo que o narcotráfico traz e aí estou usando aqui a palavra narcotráfico porque é importante nós definirmos aonde tem que ser atuado quero trazer essas duas questões como fundamentais a terceira questão que é fundamental porque aqui a gente não tem que jogar para a plateia nós temos que ser deputados e fazermos a nossa discussão e as nossas posições não dá para comparar atividades diferentes não dá para comparar por exemplo a ação dos profissionais de educação de professores com a ação de policiais primeiro um professor se tivesse aqui um projeto para um professor andar armado eu votaria contra e todos os profissionais de educação aqui dessa casa votariam contra porque nós na nossa função não precisamos de usar arma agora quando nós discutimos aqui a necessidade de ter uma câmara ela tem duplo objetivo defender o policial na sua ação profissional seja de acusações que possam ter acontecer e de dar transparência na sua própria ação o serviço público ele tem que ter e no caso de segurança tem que ter três pilares fundamentais primeiro é o da transparência das ações segundo é o da defesa da vida e o terceiro é da própria justiça em si quando nós se nós viermos aqui se esse projeto que é uma indicação legislativa viesse a ser implementado e que tivesse a faculdade o ato de facultar o policial de usar ou não nós estaríamos aqui garantindo retirando o direito a vida estaríamos retirando o direito a transparência esse é o debate que nós estamos fazendo aqui não se trata daqueles que defendem ou daqueles que não defendem o policial até porque para defender o policial eu quero que esse policial quando for para um tribunal ele possa se defender usando inclusive a própria câmara que estava ali fumando ou seja é para que a gente não entre numa lógica da lógica da guerra nós não estamos em guerra nós temos que ter uma outra política de segurança pública que não pode ser apenas aquela política do extermínio da lógica da exclusão e do alto direito a matar quem quiser nós não temos pena de morte no Brasil para a gente dizer quem mata quem morre e que direito se tem nós temos que aqui fazer um debate de que modelo de segurança pública nós temos e de que aqui esse modelo de segurança pública vai atingir as próprias operações policiais elas são seletivas territórios periféricos a ação policial é de um jeito enquanto em áreas mais nobres é de outro ou seja esse é o debate que nós temos que fazer quando nós discutimos aqui a questão da segurança pública então eu quero terminar dizendo que não existe privacidade em espaço público é um outro argumento que foi usado aqui que é um argumento falacioso na ação seja ela qual for a ação de um agente de segurança ela é uma ação pública sabe por que é uma ação pública porque ele está agindo enquanto ente público logo tem que ser fiscalizado essa é a questão que nós temos aqui que defender e para concluir visto que o meu tempo também já está acabando nós precisamos fazer uma discussão profunda sobre o papel e a ação desses agentes até porque a câmara vai trazer a transparência necessária para que a gente possa fazer o debate numa lógica de segurança pública que tenha na vida na transparência e na justiça a sua prioridade obrigado presidente para justificar meu voto é contrário a essa indicação legislativa que coloca a facultação dos agentes de segurança pública para usar as câmaras nos seus próprios uniformes próximo escrito deputado Carlinho VNH senhora presidente o Marcelo Dino deputado aqui que antecedeu como policial militar ele falou praticamente quase todo o meu sentimento mas eu queria iniciar aqui fazendo uma pergunta aqui qual é a maior ferramenta para que a gente tenha um mundo mais tranquilo um estado mais tranquilo um estado mais digno para que a gente possa sair na rua com tranquilidade a maior ferramenta que auxilia a segurança pública se chama educação então eu quero dizer que eu discordo aqui quando o meu amigo aqui o deputado que antecedeu aqui falou que a educação não pode também ser monitorada por câmeras porque eu tenho que me preocupar com o que que o professor está ensinando para os meus filhos na sala de aula e isso acontece muito problema principalmente na universidade que a gente está vendo muito aí então Marcelo como a gente sabe que essa indicação aí sua ela não tem força em cima da lei que já foi votada nessa casa foi homologada pelo governador Cláudio Castro fiz até uma pergunta se na legislatura passada não tinha aqui deputados de direita se aqui na legislatura passada não tinha policiais militares e falar que esses coronéis que compareceram essa audiência para falar da câmara eles nunca combateram na rua eles não sabem o que é entrar numa favela o que é combater o que é sentar no patamo dar ordem dentro do gabinete é muito fácil dar ordem dentro do comando da polícia é muito fácil eu quero ver botar a farda e ir lá na comunidade enfrentar um fuzil um 762 um AK um ponto 50 entrar no caveirão como o próprio Portugal convidou a comissão de segurança de Brasília para vir aqui no Rio de Janeiro para visitar uma comunidade mas como o Marcelo falou não combina não tem que entrar na comunidade dentro do caveirão sem combinar porque eu já andei no caveirão 12 horas sem um ventilador funcionando dentro do caveirão num sol desse de verão que nem está agora e sem poder sair do caveirão se não morria agora essa câmera que está sendo utilizada ela não está sendo utilizada para proteger o policial legal você está querendo a intenção foi proteger o policial a intenção foi para que o policial trabalhasse certo muito bom eu sou a favor do policial que ele faça o trabalho dele da forma correta mas ela não pode ser utilizada para punir o policial porque tirou para almoçar para punir o policial porque foi no banheiro para punir o policial porque desligou a câmera no momento que ele estava fazendo a necessidade dele e tem muitos coronéis que estão utilizando isso para punir o policial então a polícia estava oprimida eu orientei estou orientando a poliçada inteira o que é que vocês tem que fazer a partir de agora patrulha na rua e tudo que pegar de errado leva para a delegacia abordou está sem documento delegacia abordou esqueceu o documento cadê? delegacia pegou com uma dólar de maconha porque se pegar com uma dólar de maconha e levar para a delegacia sabe o que o delegado faz? ri da casa do policial então pegou com uma dólar leva para a delegacia sabe o que vai acontecer? não vai ter uma viatura na rua e deixa virar um pandemônio aí a rua é isso que tem que fazer agora eu quero dizer para vocês aqui Odino que é muito importante só para eu terminar a minha fala que eu não vou alongar muito que essa discussão de câmera todo mundo sabe que eu sou contra isso que só sabe a dor quem vive a dor só sabe a dor quem vive a dor que nem eu vi há pouco tempo agora um mando de vagabundo no manguinho agredindo um policial arrastando ele para dentro da favela e a câmera pegou tudo eu não vi ninguém usar a tribuna eu não vi a imprensa falar pelo contrário eu vi uma imprensa suja notificar o seguinte policial é agredido possivelmente por ter se envolvido em tumulto tem noção disso eu vi falar isso então na verdade nós estamos sozinhos nessa luta mas quero dizer o seguinte a câmera tem que ser instalada em todos que fazem o nosso país o nosso estado gerar então já que a gente não pode substituir com a indicação como já propus ali já protocolei hoje nessa casa e vários deputados assinaram uma alteração na lei na lei que foi do motoramento de campo para que a gente estenda também a rede pública de ensino do estado para que também os professores também sejam monitorados que a gente sabe de um montão de casos de cocaína maconha droga dentro das faculdades que nem o Rodrigo Amorim está aqui que não deixa eu mentir que foi fiscalizar o ERG lá parecia ter um bar cheio de garrafa de cachaça dentro da sala dos acadêmicos de medicina e ninguém fala isso ninguém fala isso então já que não pode se fazer a indicação nós vamos fazer aqui essa emenda vamos botar aqui nessa casa para estender também o motoramento de câmara para o professor e se deve estender para outros já que todo mundo aqui é a favor de monitorar então vamos monitorar o certo eu quero saber o que estou ensinando para o meu filho na escola eu não quero que ensine para o meu filho ideologia eu não quero que ensine para o meu filho política partidária eu quero que ensine para o meu filho para ele ser um bom homem na vida um homem de qualidade que faça o nosso país crescer nosso estado crescer então é isso que eu quero falar para vocês aqui se a discussão aqui é câmara estenda-se a câmara para todos que podem fazer a diferença no nosso país e isso inclui também a educação é isso que eu tinha que falar primeiro de uma parte só uma parte e para fechar com chave de ouro que o Supremo vem fazendo a questão da descriminalização do uso da maconha isso é outro absurdo outro absurdo deputado só falta agora saber quanto é que pode estar portando uma cargazinha cinco já tem voto a favor cinco ministros eu vi uma reportagem há poucos dias atrás até da rede globo fiquei por incrível que pareça falando de países como portugal como alguns estados nos estados unidos dizendo que o índice o índice de várias coisas aumentaram e falou assim não teve coisas que melhoraram a prisão lógico descriminalizou mas em compensação de overdose aumentou absurdamente e o pior que muitos aqui discordam a maconha é o primeiro passo para a cocaína e para muitos outros tipos de drogas e nesses países aumentou o número de drogas absurdas não sendo a maconha outros tipos de drogas foram utilizadas então você vê o que hoje infelizmente o Supremo está fazendo hoje com os nossos jovens com as pessoas liberando abrindo as portas para que as pessoas possam usar droga possam se matar na realidade o último apaga a luz é e o pior de tudo já regulamentaram onde é que vão comprar ou seja estão regulamentando uma coisa que é ilícita ou seja vai aumentar ainda a venda dos traficantes obrigado só presidente para concluir deputada Dani Monteiro lembrando vossa excelência dispõe de sete minutos e em seguida seguiremos a pauta no restante do tempo previsto senhora presidenta nobre deputados e deputadas a todos que nos acompanham eu sou aqui na casa a presidenta da comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania não teria como me furtar desse debate não teria como não fazê-lo afinal falar sobre as câmeras corporais usadas pelos agentes da segurança pública é uma demanda que foi construída historicamente pelos movimentos de direitos humanos de favela e que levaram essa temática ao STF é preciso que se diga que é bem verdade que a DPF 635 ela foi impetrada por advogados que são ligados a partidos o próprio pessoal é amigo escuro o PSB mas ela foi uma a DPF gestada essencialmente pelos movimentos de favela e essa DPF ela previa o uso das câmeras como solução para justamente a gente não entender eu ouvi aqui de alguns deputados que defendem a autonomia do uso da câmera só sabe a dor quem vive a dor bom então como é a dor de William Silva pai da criança que foi alvejada esse final de semana pela polícia rodoviária federal criança de 3 anos qual é a dor da Priscila mãe do Thiago Flauzino de 13 anos que teve seu filho executado na própria comunidade qual é a dor falou-se aqui de São Gonçalo da família do João Pedro que teve 80 tiros disparados na sua casa então qual é a dor da família do Benjamim gente Benjamim era uma criança de um ano e sete meses que foi morta por agentes da segurança pública e hoje o governador pode fazer um acordo extrajudicial com a família de Benjamim e não faz não reconhece o erro de executar uma criança de um ano e sete meses agora me diga vocês todo mundo aqui já viu uma criança de proximidade de dois anos daqui do pé dessa mesa aqui como é que uma criança dessa independente com que ela esteja na mão isso pode ser considerado um perigo para o Estado um fuzil um armamento como confundir uma criança de um ano e sete meses com bandidos é sobre isso que a gente está falando aqui e aí tirar falsas polêmicas câmera corporal não é big brother é mentira que os agentes não podem comer com a câmera desligada é mentira o horário de almoço deles está previsto é mentira que não pode usar o banheiro isso é mentira a gente precisa dizer para você que está acompanhando essa sessão isso é mentira a câmera tem os momentos que resguarda a garantia dos direitos humanos dos agentes para ser desligada e o horário de almoço é uma delas outra coisa é não é BBB não é big brother gente não estamos contratando aqui opa vamos ver o que o agente faz na sua intimidade não é sobre isso outra coisa comparar professor e deputado com policial o estado entregou na mão do policial um equipamento bélico que pode matar essa é a diferença o professor sim o mau professor é verdade ele pode destruir a vida de um jovem perpetuamente pelo resto da vida dele mas um agente de segurança mata hoje acaba com a vida hoje agora não é amanhã não é depois não tem outro equipamento que salve depois porque se um péssimo servidor público da área da educação fizer um mau trabalho de repente um agente da área da saúde da saúde mental a frente vai salvar esse jovem mas a polícia mata hoje a polícia matou Tiago Flauzino hoje João Pedro hoje Benjamim hoje Eloá de 5 anos foi hoje e essas vidas não são restituídas então aqui fazer um debate com muita tranquilidade até porque a comissão de direitos humanos dessa casa aprovou uma audiência pública sobre o uso das câmaras e fará essa audiência nessa casa eu queria dizer que nenhuma sociedade e aí eu quero que os deputados que defenderam aqui e defendem abertamente as armas nos apresentem dados pesquisas de países que abriram guerra contra sua própria população e acabaram com a violência porque eu já ouvi aqui nesse plenário até comparação que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia é a mesma coisa que acontece aqui que os agentes de segurança pública guerreiam como Ucrânia e Rússia e nossa como vamos comparar dois estados nação em guerra com um estado abrindo guerra contra sua própria população onde a bala salvou uma sociedade nos mostrem eu quero dados eu quero informações opinião eu também tenho eu tenho várias mas política pública se faz com consistência com dados com ciência com produção científica então assim a gente tem que entender que a responsabilidade também não deve ser apenas do agente na ponta sobre essas mortes o estado errou o estado perdeu essas vidas e a gente não tem que vir aqui comemorar a morte de ninguém a cada jovem morto seja com envolvimento com crime ou não o estado tem que ficar enlutado reconhecer que perdeu uma vida não é normal uma sociedade que se pretende democrática em progresso matar a sua própria população porque é isso que acontece hoje então assim podemos fazer esse debate da câmera só deixa eu terminar que o raciocínio já lhe concedo quero fazer esse debate convido inclusive vossa excelência a estar na nossa audiência pública acho que a gente pode ampliar e qualificar mais esse debate ouvir os agentes acho que é o nosso exercício agora opinião a gente tem que separar o debate de mérito opinião é opinião e política pública é política pública o nosso cargo ele tem uma natureza técnica e política no entanto nós temos que reconhecer que os nossos achismos não constroem porque se é um lugar de fala do policial eu como defensora de direitos humanos vou trazer o lugar de fala das famílias enlutadas e aí eu quero também que esses deputados que fazem discursos fervorosos aqui em defesa dos agentes defendam a família do Benjamin defendam a família da Eloá a família do João Pedro são famílias dilaceradas por uso indevido ou excessivamente autoritário do equipamento médico então sim vamos pensar todos os lados eu todo dia como defensora de direitos humanos me exercito deputado Dini Jabou e considero parte a pensar a partir dos direitos humanos mas peço que vossas excelências também que nunca desconsiderei para quem debate aqui comigo sabe que jamais desconsiderei a função do agente para concluir deputada só um momento te ajudo a parte por favor deputada eu só faço uma pergunta vossa excelência se um policial que tem filho que tem mãe que tem esposa que tem irmão sai da sua casa com o intuito de matar uma criança de matar um trabalhador ou de matar um cidadão de bem pode ter certeza que o policial não faz isso como médico que erra como professor que pode errar como qualquer outro infelizmente o policial às vezes passa por isso e eu já vi policiais ficar desesperado desesperado e sou solidário aquele que perdeu uma criança aquele que perdeu um ente querido que sejam pessoas de bem mas pode ter certeza de uma coisa o policial quando sai de casa ele sai com o intuito de proteger a sociedade de proteger a população jamais de matar alguém que seja de bem agora infelizmente aquele que escolheu o lado errado aí a gente não tem como proteger mas sou solidário a vossa excelência quando fala na Eloá quando fala de algumas crianças quando falo de pessoas de bem sou totalmente solidário e o estado tem que estar ao lado tem que ajudar realmente agora quando se fala do tráfico a gente não tem como falar diferente a não ser da forma como eu falei mas respeitando vossa excelência eu não vou falar aqui para concluir deputada Tia Ju já saindo daqui essas famílias hoje elas não tem amparo do estado que bom que o deputado Marcelo Dino faz o reconhecimento aqui mas o governador não faz Cláudio Castro não reconhece que é uma tragédia para toda a sociedade uma jovem como a Eloá de 5 anos ser morta João Pedro de 14 anos Tiago Flauzino de 13 anos Benjamim de 1 ano e 7 meses o governador não acha então peço inclusive que estes deputados aqui que tem essa sensibilidade como demonstrou o deputado Marcelo Seudino levem a temática para o governador aproveitem que são da base tem proximidade porque o governador não atende a oposição com certeza levem a demanda por favor hoje a família do Benjamim de 1 ano e 7 meses à espera do governador Cláudio Castro um acordo extrajudicial vamos fazê-lo vamos demonstrar até porque esse agente que atirou ele precisa ser protegido e a câmera pode protegê-lo nessa situação porque nesse caso pode ter sido uma ordem de um superior e a câmera o protegerá não havendo mais que querer discutir encerrada a discussão a presidente proposta recebeu 8 emendas e retorno às comissões anuncio entre a limitação ordinária e a primeira discussão ao projeto de lei número 5783 de 22 de autoria do deputado Anderson Moraes que dispõe sobre medidas fomento e valorização dos protetores e cuidadores de animais soltos e abandonados no estado do Rio de Janeiro e das outras providências pendentes de pareceres às comissões de constituição e justiça defesa de proteção dos animais da economia indústria e comércio tributação controle de arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de construção e justiça deputado Rodrigo Amorim deputado Luiz Paulo perdão deputado Luiz Paulo deputado Fred Pacheco está presente é o projeto de lei número 5.783 certo? de 2022 presidente isso o parecer da CCJ é pela constitucionalidade com emendas pela comissão de defesa e proteção dos animais no estado do Rio de Janeiro deputado deputada Lucinha apareceu favorável pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes não pode que autor deputada Célia Jordão primeiro lugar parabenizar o nobre autor desse projeto de lei deputado Anderson Moraes que traz no seu intuito o engrandecimento de um trabalho que é fundamental para o nosso estado do Rio de Janeiro que é prestado pelos protetores e cuidadores de animais que mais do que complementam a rede pública de serviços eles verdadeiramente prestam um serviço essencial para os nossos seres vivos nossos pets queridos então o voto pela comissão de economia é favorável ao mérito já desde já parabenizando a vossa iniciativa deputado Anderson pela comissão de tributação controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais deputado Luiz Paulo senhor presidente senhora presidente projeto 5783 de 22 do deputado Anderson Moraes é um projeto extremamente meritório porque o volume de pets abandonados e soltos nas ruas do nosso estado em grande quantidade e tem parcas associações e até pessoas físicas que tentam cuidar desses animais alimentar da assistência veterinária vacinação e etc e o bolso quer seja das associações quer seja das pessoas individuais muitas vezes não alcança isso porque isso tem um custo mensal muito grande e pretende o deputado Anderson Moraes autorizar o poder executivo fazer as devidas parcerias com essas associações com protetores e cuidadores de animais e para isso quer se valer do convênio com faz de ICMS 26 de 18 de junho de 2004 então o projeto tem mérito eu apresentei algumas emendas seguramente terão outras mas seria muito interessante que ele voltasse a pauta o mais rápido possível porque ele precisa ser aprovado favorável pela comissão de orçamento de fiscalização financeira e controle deputada Célia Jordão deputado Luiz Paulo senhora presidente acompanho o parecer do vice-presidente da comissão de tributação favorável com muito mérito com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que era discutir para discutir presidente deputado Anderson bom pode ser que a gente se for discussão rápida eu pedi só vossa excelência para ver se dá tempo a gente cantar pelo menos mais um projeto não com certeza vossa excelência no máximo uma hora e quarenta eu termino boa tarde presidente boa tarde a todos os deputados aqui presentes todos os funcionários da casa creio que a grande maioria aqui entendeu qual é o intuito do nosso projeto quem é que não conhece a lei de incentivo ao esporte quem é que não conhece a lei de incentivo a cultura então é exatamente isso que eu trago em discussão nessa casa aqui para que nós possamos criar a lei de incentivo aos nossos pets aí que estão de certa forma jogada jogados aí por diversos motivos no estado do Rio de Janeiro tendo em vista que nós temos aí pessoas que de forma voluntária se colocam sempre à disposição de ficar junto conosco enxugando esse gelo porque acaba que as pessoas querem conseguir ajudar os pets mas o braço é muito curto e muitas das vezes eles os voluntários vão fazendo vão fazendo vão fazendo e eles acabam de certa forma por mais que eles façam se sentem um pouco impotentes no sentido de ver o tamanho do problema que é hoje isso no estado do Rio de Janeiro então portanto nós queremos dar uma dignidade a esses criadores para que eles possam fazer uma parceria pública-privada através de uma renúncia fiscal do estado do Rio de Janeiro que eu tenho absoluta certeza que o valor ele o percentual mesmo sendo pequeno sem dúvida nenhuma vai ser de grande relevância para o estado porque quem trata dos animais com carinho com dedicação muitas das vezes o pouco vamos dizer assim com Deus é muito e como exemplo disso eu quero falar aqui eu vejo o deputado Tandia aqui deputado que criou o hospital o hospital veterinário em Resende primeiro hospital né Tandia é feito realizado pela prefeitura no estado do Rio de Janeiro nem o governo do estado tem e gastaram se eu não me engano se a minha memória for boa Tandia gastaram um milhão e meio de reais na infraestrutura na criação do hospital e hoje já já atenderam mais de 80 mil animais quando você faz a conta do que se gastou para o atendimento o valor ele é sim completamente risório então é isso a gente quer trazer dignidade aos criadores aos as pessoas que dedicam a sua vida com relação aos pets e mais que isso nós queremos trazer uma dignidade também para os animais que muitas das vezes merecem esse carinho da população tá muito obrigado aí aos deputados que fizeram as emendas no projeto gostaria só de pedir atenção a eles porque o texto já foi modificado na CCJ eu passei o olho ali e vi que das 19 emendas muitas delas já foram consertadas mas creio também que se não tiver condições das 19 ficando uma ou ficando 19 não vai mudar em nada o projeto em breve voltaremos à pauta e iremos aprovar esse projeto aqui na assembleia muito obrigado presidente muito obrigado presidente não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 19 emendas e retorno às comissões anuncio projeto de lei número 516 de 23 de autoria do deputado Vinícius Cosolino que é veia da concessão de benefícios fiscais às entidades condenadas com sentenças tramitadas em julgamento prática de exploração de trabalho infantil para ser das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade e assuntos da criança e do adolescente e do idoso favorável relator deputado Rodrigo Amorim pendente de pareceres das comissões de segurança pública assuntos de polícia economia indústria e comércio tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais de orçamento financeiro e controle para emitir parecer pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia deputado Carlinho BNH favorável presidente pela comissão de economia deputado Anderson Moraes acompanha o parecer da CCJ presidente pela comissão tributação de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais deputado Luiz Paulo senhora presidente de um voto favorável porque o projeto é muito bom de dois o autor é amigo da deputada Lucinha que me faz também votar favorável de fato projeto importantíssimo pela comissão de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle deputado deputada Renata Souza não perdão deputada Anderson Moraes na linha acompanha o favorável acompanha o parecer aí da CCJ presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas de quem são as emendas por favor o autor é o deputado Carlos Mink e acaba de retirar ainda assim a presidência chama os trabalhos à ordem e novamente chama o projeto 516 de 23 os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai tem duas do Pobel informado duas emendas do Pobel acabou de entrar ele retirou 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 também então aprovado com a autoria o autor está abrindo por gentileza é bom o autor falar porque depois senhora presidente eu abro com a autoria aos colegas que assim o desejo deputado deputado da Lucinha que é a primeira que foi defensora Marcelo Dino Carlinhos BNH professor Josimar doutor Luiz Paulo Munir Neto Jairi o nosso querido do colê Mink deputada Renata deputada Carla Machado deputada Marta Rocha Élica Taquimoto Marina do MST o Fred Pacheco a deputada Índia Armelal e aqui a deputada Tia Ju e o deputado Tande e o deputado Anderson Moraes as coautorias todas anotadas senhora presidente para declarar voto rapidamente declaração de voto ainda tem quatro minutos não vou usar os quatro minutos senhora presidente o trabalho infantil é uma triste realidade que assola as nossas crianças e muitas vezes nós achamos que essa grave violação aos direitos humanos ocorre distante em lugares distantes mas por incrível que pareça segundo dados do Ministério Público do Trabalho o Estado do Rio de Janeiro é um daqueles onde o trabalho infantil mais acontece segundo dados do Fórum Nacional de Combate ao Trabalho Infantil do ano de 2019 aqui no Rio de Janeiro existem cerca de 34 mil crianças e adolescentes entre os 5 e 17 anos de idade que infelizmente estão perdendo o seu presente e provavelmente também perderão o seu futuro esse projeto que veda a concessão de benefícios fiscais para aqueles que tenham sido condenados por prática do trabalho infantil ele é importante senhora presidente porque como se não já bastasse ser uma grave violação aos direitos humanos é inadmissível que seja patrocinado com dinheiro público muito obrigado eu agradeço a todos os colegas pelo carinho e pela demonstração de apoio ao projeto anuncio projeto de lei número 536 de 2023 de autoridade do deputado Carlinhos BNH e Índia Melau que dispõe sobre os cuidados com a saúde mental dos agentes de segurança pública no exercício de suas funções questão de ordem presidente também queria apresentar uma questão de ordem só termino de ler aqui no momento que eu chamar os parceiros é questão de ordem sobre o projeto então por gentileza senhora presidenta muito rápida porque acho importante a iniciativa dos deputados Carlinhos BNH e Índia Melau que dispõe sobre os cuidados com a saúde mental dos agentes de segurança pública nós enfrentamos um debate aqui na assembleia legislativa lá atrás em 2019 exatamente sobre esse tema fizemos audiência pública ouvimos muitos policiais e especialistas que nos apresentaram inclusive pesquisas dizendo que uma das maiores dos maiores números de pedida de baixa nas polícias exatamente por conta do sofrimento mental nós fizemos essa discussão com os secretários de polícia civil e militar fizemos audiência pública e aprovamos uma lei que hoje está em vigência no estado do Rio de Janeiro é a lei 8.591 de 2019 de nossa autoria porque na verdade eu cedia com a autoria para diferentes deputados e deputadas nessa casa então eu gostaria que fosse remitido a casa esse projeto para verificar possível prejudicabilidade diante de uma lei que já existe que tratou desse tema inclusive aqui temos deputados e deputadas que assinaram com a autoria essa mesma lei então só para que a CCJ possa verificar a prejudicabilidade em detrimento de outra lei já vigente obrigada presidente da Marta acredito que a questão de ordem também é relacionada ao projeto primeiramente elogiar a iniciativa do deputado Carlinhos BNH e da deputada Índia Armelal mas efetivamente o teor do texto apresentado ele trata-se do mesmo assunto que resultou numa lei do então deputado Flávio Bolsonaro e Marta Rocha essa lei é a lei 7 perdão a lei 8386 de 29 de abril de 2019 e que nesse essa lei que é da nossa autoria então infelizmente a gente não tem como fazer ter outra conduta mesmo porque o senador Flávio Bolsonaro não está presente mais na casa hoje exerce uma outra atividade e não há qualquer tipo de acordo que a gente possa fazer uma vez que um dos autores hoje o senador Flávio Bolsonaro não se encontra aqui e que essa nossa lei instituiu um programa de apoio avaliação e acompanhamento psicológico dos policiais civis militares bombeiros militares inspetores de segurança servidores da administração penitenciária e do DGAS bem como aos seus familiares vítimas de traumas decorrentes do exercício da atividade funcional eu apresentei um requerimento à CCJ pedindo que o requerimento que o projeto retornasse à CCJ para que a CCJ pudesse avaliar o questionamento que eu agora apresento muito obrigada a presidência fere o pedido de vossa excelência remetendo à CCJ para a possível análise prejuncabilidade da proposta o tempo regimental encerrou acabou nós prorrogamos por 30 minutos o tempo regimental encerrou alguns segundos eu daria aí para a vossa excelência para a gente encerrar a sessão presidente a CCJ ela fez um parecer é justamente para tirando a presidibilidade da lei porque a gente está fazendo aqui a lei alterando uma lei 783 de 2018 então essa presidibilidade acaba devido essa lei está alterando essa lei de 2018 diferente da lei da deputada Marta Rocha exatamente com todo respeito ao deputado Carlinhos BNH e a sua assessoria sempre atenta o que nós estamos ponderando aqui é uma alteração eu li tive o cuidado de ver o parecer do deputado Guilherme Delagore ele faz apresenta um substitutivo alterando a legislação mas no seu substitutivo ele esqueceu de examinar a hipótese que eu apresentei aqui da legislação de autoria do deputado então deputado Flávio Bolsonaro e Marta Rocha por isso que eu insisto na minha questão de ordem para que o projeto retorne a CCJ para análise e deliberação apreciando inclusive o requerimento que eu apresentei a CCJ muito obrigada e só para só para referendar aqui que eu também com respeito ao que foi trazido pelo deputado Carlinhos BNH também mantenho o meu pedido de retorno a CCJ para averiguação de possíveis prejudicabilidades afinal de contas não faltam leis hoje no estado do Rio de Janeiro que tratam desse tema que é um tema inclusive senhora presidenta a senhora está de amarelo é o setembro amarelo de combate ao suicídio e também a todos os mecanismos de fragilização e vulnerabilidade da saúde mental da nossa população obrigada esgotado o tempo regimental antes porém anunciando que a proposta vai ser remetida a CCJ para que possa ser analisado esgotado o tempo regimental da sessão passa o expediente final convidando o deputado professor Josimar para assumir os trabalhos do expediente final dando sequência ao expediente final desse dia 12 de setembro de 2023 chamo o deputado Luiz Paulo para os seus 10 minutos graças a Deus Senhora Presidente, em exercício, deputada Renata Souza, senhoras e senhores deputados que ainda persistem em plenário e que nos assistem pela TV Alérgia, senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgia, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, eu dedico o meu mandato a muitas causas, mas uma delas que eu acho a mais central de todas, é lutar para que um dia a população do Estado do Rio de Janeiro e a população brasileira possam viver um estado de bem-estar social. E estamos ainda muito longe de nos aproximar desse estado teórico que eu gostaria que tivéssemos de estado de bem-estar social. E os governos têm negligenciado um tema, senhora Presidente, que cada vez está mais relevante, que são as mudanças climáticas. Nos últimos cinco dias, nós tivemos a tragédia no Rio Grande do Sul, com rios subindo 17 metros do Rio Grande do Sul, com rios subindo 17 metros, com rios subindo 17 metros, com rios subindo 17 metros e com rios subindo 17 metros. Nós tivemos um terremoto nos arredores de Marrakech, na parte mais antiga da cidade, que até a noite de ontem já tinha mais de 2 mil mortos. Nós tivemos um maremoto na Líbia, que ainda estão se contando as centenas e centenas de desaparecidos. Isto em apenas cinco dias. No sul do Brasil e no norte da África. E os gestores públicos, em geral, preventivamente não têm agido. E o que fazer? Duas vertentes, para mim, são claras. Primeiro, fazer com que as cidades sejam mais resilientes, isto é, mais resistentes a todo tipo de intempéries. E nós temos verificado se os investimentos acontecem nessa direção. A resposta é não. Se não vejamos, o Estado teve na mão aproximadamente 8 bilhões de reais da concessão da CEDAI à iniciativa privada. No ano eleitoral de 1922, dois terços desses recursos se esvaíram. E qual foi o investimento estruturante que o Estado fez em direção a tornar essas cidades mais resistentes a intempéries? A outra linha de trabalho é o fortalecimento da prevenção e do sistema de defesa civil. Isto vem ocorrendo com a prevenção em relação à meteorologia, sim. Mas na prevenção com sistemas informatizados, de alerta pelos telefones celulares, de treinamento, de qualificação de abrigos, de obras preventivas, de contenção de encosta, de produção de moradia popular, o Estado deixa muito, muito a desejar. E quando vem a tragédia, todos lamentam e vai se aguardar a próxima. Nós estamos ainda no mês de setembro. Dia 23 de setembro, nós vamos ter o equinócio da primavera. E depois virá o verão. O verão com o fenômeno é o ninho agindo desde já. E acabei de citar três grandes transtornos. E o período verão é a época das grandes chuvas. Não tem outra alternativa que, no verão, o volume de evaporação das águas aumenta e, por via de consequência, o regime de chuva se torna mais intenso, porque tudo que evapora depois desce como chuva. E o que vem ocorrendo com essas transformações climáticas? Que o volume de chuva, que caía de forma mais distribuída, está caindo de forma mais concentrada, como ocorreu lá no Rio Grande do Sul. E caindo de forma mais concentrada, aquela região é como se tivesse sido bombardeada, seguidamente, por um volume d'água que é incapaz de qualquer sistema de drenagem absorver. Então, os fatores climáticos não são problemas para amanhã, senhora presidenta. São problemas para hoje. Daqui a poucos dias, até 30 de setembro, vai chegar na casa o novo Plano Plurianual e o projeto de lei orçamentária para 2024. Vamos verificar o que virá dentro dessa proposta. Eu tenho colocado alguma esperança, senhora presidente, que o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Social, que está sendo construído com um apoio muito forte na questão ambiental, possa trazer diretrizes nesse sentido, de preparar as cidades para essas intempéries cada vez mais graves e de fortalecimento do que eu chamo do sistema de defesa civil. Porque, volto a dizer, não tem nada que demonstre que essas condições, que esses eventos climáticos vão diminuir. ao contrário, o que se vê claramente é que cada vez mais se agravam. Cada vez mais se agravam. E volto a dizer, o poder executivo, principalmente, se queda inerte. Muitas vezes discutimos aqui muitos assuntos de nenhuma relevância e deixamos, em plano secundário, a discussão mais séria e mais profunda da questão ambiental. Não quero chamar atenção, porque esses últimos cinco dias marcaram, não só em nosso país, mas também no continente africano, desgraças sucessivas, em grande escala, em grande escala. Um evento que tem mais de mil mortos é um evento inesquecível, senhora presidente. Por isso, fiz questão de discursar sobre essa matéria. Muito obrigado, sr. Obrigada. Deputado Lais, Luiz Paulo, gostaria de solicitar que vossa excelência pudesse tomar assento aqui na presidência para que eu possa fazer o uso da fala, se assim for possível, e também corroborar com a fala do deputado Luiz Paulo com respeito ao meio ambiente, a tudo aquilo que a gente tem trazido também com relação ao racismo ambiental. Não tenho dúvida que são as pessoas mais pobres que sofrem com esse processo de grandes tragédias ambientais, mas é evidente também que há uma falta de prevenção e, nesse sentido, a população mais pobre fica alijada de ter os seus direitos reconhecidos. Bom, gostaria de convidar a fazer uso da fala o deputado Tiago Gagliasso, a que está presente e eu não tinha visto. Rapidinho. Então, por favor, o senhor dispõe de 10 minutos. Obrigado, presidente. E o nome é Gagliasso, de galho mesmo, mas não tenho galho aqui não, hein, presidente? Eu espero que eu que não. Tiago Gagliasso. É. Quem ensinou a gente foi o Faustão, sabia? Eu e meu irmão, a gente falava errado, mas, na verdade, a gente falava errado porque o Gagliasso a pessoa já escrevia certo. Aí, quando a gente falava no modo italiano, para a curiosidade de algumas pessoas, aí acabavam chamando a gente de galhaço, esse negócio de galho aí, não sei com ele, mas comigo, se Deus quiser, não é. Correção feita, senhor presidente. Tiago Gagliasso, Vossa Excelência, tem 10 minutos. Apesar da descontração aqui, hoje eu estou aqui para dar um alerta de uma doença que talvez ela não tenha o alarde de um setembro amarelo, ela não tenha uma cor no nosso calendário, mas que dia 28 de abril desse ano, a gente, eu tive o orgulho de poder votar, aprovar, junto da lei do deputado Atila Nunes, nosso colega, que é, que dispõe a criação do programa de prevenção da saúde da doença de mieloma múltiplo no âmbito do estado do Rio de Janeiro e foi aprovada por essa casa esse ano, tenho muito orgulho e, infelizmente, mesmo assim, é com muito pesar que eu estou aqui porque existe uma pessoa muito querida que, entre todo o nosso gabinete, Alessandra, filha da saudosa Maristela Ribeiro, que nos deixou por essa doença e que hoje estaria completando seus 61 anos de vida, seria o primeiro aniversário dela, após essa doença, então, lamentar muito, queria pedir até, ai, até caiu o meu telefone, queria até, em vez de pedir qualquer um minuto de silêncio ou alguma coisa do tipo, queria pedir uma salva de palmas para Maristela, para sua filha ali que está aqui com a gente e que isso sirva de exemplo, de alerta, porque é uma doença que vem, como quem não quer nada, é popularmente conhecida como câncer nos ossos, é o miolema múltiplo e ela pega e quando pega vai se, a pessoa que vai acompanhando, a família inteira sofre muito com isso, que é uma doença que é muito difícil, muito, muito complicada, então, está todo esse alerta, não precisa ter um setembro amarelo ou qualquer cor para a gente fazer os exames e ficar de olho e que se Deus quiser a gente consiga curar mais pessoas que sofrem disso, muita força para a família, muita força para a Alessandra, para a sua neta que nos deixou, Helena, também que vai sentir falta dessa avó que hoje completaria esse aniversário, então, só para dar um alerta mesmo, aproveitar o pouco do espaço que eu tenho aqui para a gente também lembrar de doenças que infelizmente existem, e é isso, fica boa tarde a todos e fiquem com Deus aí. Muito obrigada, excelentíssimo deputado Tiago Gagliasso, e fica aí a nossa solidariedade à família, sem dúvida nenhuma, a perda de um ente querido, deixa todos nós aí solidários à dor da família, então, força para vocês. deputado Luiz Paulo, o senhor poderia, por favor, assumir aqui a presidência enquanto eu faço o uso da tribuna? Obrigada. A próxima oradora escrita é a deputada Renata Sousa, vossa excelência dispõe de dez minutos. Muito obrigada, senhor presidente Luiz Paulo, super importante vir nessa tribuna no dia de hoje com um lamento profundo diante da situação delicada em que nós estamos passando no estado do Rio de Janeiro com relação à segurança pública. Há uma política que já aí deixou uma criança, já a 18ª criança baleada no Grande Rio, aqui no Rio de Janeiro, com os dados apresentados pelo Fogo Cruzado. A gente teve a Polícia Rodoviária Federal acionando ali os seus fuzis contra um carro de família no último, agora no feriado, do 7 de setembro e atingiu a colúnia e a cabeça da pequena Heloísa, que hoje está internada no Hospital Duque de Caxias e apresenta-se aí a péssima estatística e dados que revelam que essa é a 18ª criança baleada no Grande Rio. Esses dados demonstram a nossa ineficácia e ineficiência naquilo que a gente pensa em termos de segurança pública que assegure a possibilidade de vida plena da nossa população. Não é natural que um carro, seja onde é que ele esteja, seja metralhado, como aconteceu no arco metropolitano, no carro da família da pequena Helena. E aí a gente observa, e nós fazíamos esse debate um pouco mais cedo, com relação ao uso de câmeras corporais nos policiais, em ação policial, e, obviamente, a gente vê que o investimento, na verdade, passa por uma lógica de guerra constante, onde o inimigo é o outro, e esse outro pode ser, sim, uma criança dentro de um carro, saindo com a sua família ali para curtir o feriado. Então, estamos tendo uma situação no estado do Rio de Janeiro que demonstra a ineficácia da política pública de segurança, porque, óbvio, hoje foi a polícia rodoviária federal, mas isso já aconteceu inúmeras vezes, e a gente pode lembrar aqui casos como o da Eloá, que agora, no dia de hoje, fez um mês do seu assassinato, ela estava dentro de casa no Morro do Dendê, quando uma bala de fuzil adentrou a sua casa e matou, e era exatamente em uma ação policial. Nós temos uma lei, a lei Agatha Félix, que garante a prioridade de investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro, mas, infelizmente, ela não é cumprida. A gente teve uma decisão judicial, inclusive, com o núcleo ali dos direitos da criança e adolescência, garantindo no Tribunal de Justiça que o governador do estado apresentasse em 60 dias uma ação, um plano, um programa para o cumprimento da lei Agatha Félix, para garantir que dentro das polícias, da polícia civil em especial, no Ministério Público Estadual, pudessem ter prioridades às investigações com relação a assassinatos de crianças e adolescentes. Então, esse é o mínimo de resposta que a gente esperaria de um estado comprometido com a vida da sua população, em especial de crianças e adolescentes. Isso é uma coisa bárbara que demonstra que algo está muito errado na política pública de segurança do estado do Rio de Janeiro e que nada é feito efetivamente para que essa situação mude de figura. Hoje, por exemplo, eu ouvia a família da pequena Eloá no programa de TV, no jornal, no RJTV e a família dizendo que o governador do estado sequer procurou essa família para garantir pelo menos o mínimo de assistência. E a mãe da pequena Eloá dizia, eu não consigo mais morar nessa casa, eu não tenho condições emocionais de me manter na casa onde a minha filha foi assassinada. Isso é o mínimo que o estado poderia prover de garantir diante de uma situação extremamente violenta aluguel social para essas famílias impactadas, trazer o cuidado e a responsabilidade de garantir resposta e responsabilização àqueles que evidentemente apertaram o gatilho. Então é disso que se trata. Hoje, por exemplo, quando a gente vê, e aí a gente precisa falar em nomes, porque eu estou cansada a gente falar que a pequena Helena foi a 18ª criança no Grande Rio a ser baleada, a gente não pode tratar essa 18ª como dados estatísticos frios de uma realidade extremamente violenta onde não há projeto político que garanta a vida da população do estado do Rio de Janeiro, que garanta uma política pública de segurança responsável sobre a vida da população. E aí a gente precisa falar das crianças baleadas no estado do Rio de Janeiro. Juan David, de 11 anos, Rafaela, de 10 anos, uma menina de 8 anos, esses são os dados do Grande Rio. Luiz Henrique, de 5 anos, João Pedro, de 11 anos, Maria Eduarda, de 9 anos, Brian, de 6 anos, também teve uma outra menina de 11 anos baleada. Maria Júlia, de 1 ano, e 8 meses, Lohan Samuel, de 11 anos, Djalma, de 11 anos, a Pequena Eloá, de 5 anos, a Heloísa, de 3 anos, a Esther, de 9 anos, e tem outras crianças aqui, o Lucas Cauã, de 11 anos, e tem o Brian, de 6 anos, que eu acho que eu já falei. Então, são esses os nomes das crianças que foram baleadas no Grande Rio. E é óbvio que essas crianças, elas estavam em idade escolar, estavam ou na creche. Então, a gente não vê também nenhuma fala de solidariedade do prefeito do Rio de Janeiro, que poderia, sim, também, fazer coro a algo que a gente tem falado aqui tantas vezes com relação às ações policiais perto de escolas e creches. Isso, de fato, revela toda uma situação de omissão e de negligência diante das ações policiais, onde o prefeito não se mete, mesmo que as aulas das escolas municipais sejam interrompidas, mesmo que crianças que estão na creche municipal, crianças que estão em idade escolar nas escolas municipais sejam baleadas. É sobre isso, é uma omissão e eu não tenho dúvida de que as prefeituras do estado do Rio de Janeiro, em especial a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, também precisa fazer esse debate com relação à segurança pública, porque as suas crianças em idade escolar estão inviabilizadas na sua existência de sequer chegar às escolas do município do Rio de Janeiro. Então, quando a gente olha essa situação, a gente vê que falhamos, falhamos enquanto humanidade, falhamos enquanto sociedade que ignora e naturaliza a morte de mais uma criança ou mais uma criança baleada, porque nesse momento, a Helena, ela luta pela sua vida em um hospital em Caxias. A gente não pode achar que isso é natural. A gente precisa de uma ação também concreta, um plano de redução da letalidade policial e isso, inclusive, o governador do estado do Rio de Janeiro tinha se comprometido na redução da letalidade policial, porque veio uma ação exatamente do âmbito do governo federal exigindo que fosse reduzida a letalidade policial no estado do Rio de Janeiro, mas na defeito vai ser mais uma criança e aí é importante que se diga se hoje se naturaliza que uma criança seja a vítima, a próxima vítima pode ser qualquer uma pessoa, porque no final das contas essas famílias e a gente atende a essas famílias, inclusive, na última semana fiz uma audiência pública pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher que mostrava os impactos da violência amada na vida dessas mulheres. Os impactos são devastadores, são mulheres que não têm mais a sua saúde mental plena, são mulheres que perderam seus empregos, que perderam suas casas, que diante de uma violência tamanha não conseguiram levar adiante a sua vida. São esses os impactos causados diante de uma lógica de segurança pública que não assegure a dignidade humana. Então, nesse sentido é fundamental que nós que vemos que, por exemplo, no orçamento do Estado de cerca de 13 bilhões para a Polícia Civil e para a Polícia Militar não chega a 1% o investimento em inteligência e informação, em prevenção e é óbvio, é óbvio que se a gente pensar em ações concretas e elas são possíveis, por exemplo, a maior apreensão de fuzis no Estado do Rio de Janeiro foi no âmbito da investigação do assassinato de Marielle Franco, foram 117 fuzis apreendidos sem dar um tiro. a outra segunda maior apreensão de fuzis foi no aeroporto internacional em bombas de piscina onde quase 70 fuzis foram apreendidos sem dar um tiro. Isso é trabalho de inteligência, isso é trabalho de informação, mas hoje estamos preteridos de ter inteligência e informação porque não há investigação do próprio governo. a gente viu inclusive agora nessa última semana a tentativa de acabar com a perícia. Hoje a cidade de São Gonçalo não tem mais perícia. Uma pessoa e aí foi uma ação da própria polícia civil e foi escandaloso nesse sentido de ver que a perícia não funcionará 24 horas, ou seja, uma pessoa que depende de fazer um exame do Instituto Médico Legal ou qualquer outro exame que possa diagnosticar com a violência sofrida por essa pessoa ela vai ter que se deslocar para Niterói. Olha o tamanho do nosso problema. Isso demonstra na verdade a polícia civil dizendo da sua incapacidade e incompetência de dar resposta a uma coisa que é muito simples que é a perícia. Então nesse sentido é gravíssimo o que a gente está vendo e não é por falta de dinheiro. Se a gente tem 13 bilhões para as polícias civis para a polícia civil e para a polícia militar por que não chega a 1% o investimento em perícia? Não chega a 1% o investimento em informação e investigação e prevenção? Porque a lógica dessa política pública de segurança empenhada pelo governador Cláudio Castro é uma lógica genocida que inviabiliza a vida da população e aí coloca como alvo tanto os policiais quanto a população do estado do Rio de Janeiro que hoje amarga esse dado de tantas vidas impactadas que são a 18ª criança no Grande Rio Baleado e isso tem as mãos de Cláudio Castro é isso senhor presidente muito obrigada muito obrigado deputada Renata Sousa em não havendo mais oradores inscritos está encerrada a sessão de Cláudio Castro